Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais uma Nitro Sessions, que são as minhas sessões de RPG gravadas em vídeo, que você pode assistir aqui no canal Newton Nitro ou escutar no podcast NitroCast, que está em todos os lugares, inclusive lá no Spotify. Então hoje eu estou aqui novamente com a Érica de Pádua, minha querida companheira de jogos e tudo. Nós temos aqui também o Pedro Valverde, velho de guerra também, jogador já tradicional, antigo. E o nosso grande Antônio José Aguiar Mota, que é coach também. Vocês visitem o site dele lá, tá? Vai estar aqui embaixo no linkzinho no vídeo. Visite o site. Pedro, tem algum marchand? Quer fazer o marchand? Parece que o marchand já está complicado, com o marchand vai ficar pior. Ah, com o marchand vai ficar pior. Então, o Pedro, ele é nerd profissional, tem altas manhas de tudo de computador que você imagina. Então, qualquer coisa, entra em contato com o Pedro, né? E eu e a Érica, a gente dá aula de inglês por Skype, online, focada em dizer conversação, para todos os níveis. Eu sempre esqueço de fazer o marchand aqui. Então, precisar, entra em contato com o tio Nitro, dou aula de inglês usando RPG também. Tem um monte de RPGs que fazem inglês comigo. Um monte de aluno RPGs. Já tem, tem uns quatro agora. Então, marchanzão, hoje é mais uma aventura. Agora virou uma campanha, acabou, eu não achei que não ia virar campanha, acabou virando a campanha. Esse aqui é o Legião World, que é o Legião jogado no Dungeon World, com o sistema Dungeon World, né? Que é um sistema Powered by the Apocalypse, PBTA, né? O Apocalypse Engine. E a gente está jogando aqui no cenário Legião, a Era da Desolação, que é um cenário de fantasia sombria e brutal. É o livro, eu escrevi esse livro junto com o Antônio Pop, o Antônio Sarego. Daqui a pouco, aqui no meu canal, vai ter vários vídeos sobre o Legião, explicando sobre o Legião. E o livro está muito bom, tem 400 páginas, colorido, maravilhoso, totalmente colorido, um lorry bem brutal, bem legal. Ele vem também com a caixa dele. Olha, e tem outra coisa. O Legião, ele é só vendido em caixa, porque no estilo antigo do Fogoten Helms, caixa cinza. Então, essa caixa é eterna. Então, para sempre vai ser vendido na caixa. Na caixa vem um monte de brinde extra, tem mapa, tem um mini-jogo, o truco do Corsário. Inclusive, a gente até tinha que jogar aqui uma vez. Dentro do jogo, é. Dentro do jogo, na verdade. Então, aqui o mapão, doidemais. Então, é isso aí. Qualquer coisa, é só ir lá na loja Redbox Editora, na loja da Buró. E agora o PDF, o PDF oficial, está sendo vendido com precinho ultra mega camarada lá no site Dungeonist. Então, esse foi o Marchand. Agora, eu sempre esqueço. Agora, regras caseiras, exatamente. Nós estamos jogando Dungeon World com algumas modificações aqui online. Umas modificações que eu curto, mas eu sempre gosto de deixar bem claro. Para quem está aprendendo a jogar Dungeon World assistindo sessão, nós estamos usando algumas regras caseiras, algumas modificações. Inclusive, as modificações que a gente está usando, a maioria delas, todas elas, inclusive, são sugeridas no livro básico do Dungeon World, que é vendido pela Secular Games, é só entrar no contato, o link está aí embaixo também. As regras caseiras que a gente está usando são dano fixo, o dano é fixo, não se rola dano, tá? No nosso jogo, o dano é a média, a média. Então, se a sua classe tem dano, por exemplo, dá dano 8, aqui a classe vai dar dano 4. No caso de tirar 12, é o dano total, dá o dano 8, né? E os monstros, mesma coisa. O dano dos monstros é sempre metade, metade do dado de dano deles. Caso você está lá no matar e pilhar e você tira 6 ou menos, não, 6 ou menos não, você tira 1 em 1, você tira uma falha crítica 1 em 1, o monstro dá dano total em você, né? Porque aqui é só o jogador que rola, o mestre não rola. E a outra regra caseira que nós vamos inaugurar hoje é o seguinte, evolução de personagem 5 XP's. Juntou 5 XP's, a gente sobe o personagem. Eu fiz isso para a gente acelerar um pouco a evolução dos personagens, porque eu imagino que a aventura, a gente começando hoje a Legião Grotesca, a gente vai precisar de umas 3 ou 4 sessões para chegar até o final, e aí fecha a nossa campanha Legião Grotesca. E eu quero que o pessoal feche assim já lá no nível 6, 7 ou 8, ou até 10. Se bem que no Dungeon World os níveis não fazem tanta diferença assim, porque os personagens vão ficando cada vez mais versáteis e não poderosos. Não é para cima, é para o lado. O crescimento dos personagens é para o lado, não é para cima. Então, jóia! Então, vamos começar hoje lembrando um pouquinho o que aconteceu antes. Então, na última sessão, o Formigueiro Maldito Parte 2, vocês entraram lá no zigurate do escaravelho, onde vocês, no zigurate do escaravelho, onde vocês ajudaram a rainha fórmica Calabel. Ajudaram, assim, vocês, porque a situação estava tão preta, estava tão desesperadora, que quando vocês chegaram lá, já era praticamente tarde demais para a rainha, infelizmente, e para a sua colônia. O que aconteceu com a colônia? Ela foi... A colônia estava toda contaminada pelo necrofungo, que foi um efeito colateral que aconteceu quando o verme que anda, que é um marcado, o marcado são guerreiros demoníacos imortais de legião, eles são personagens épicos, são vilões ou heróis, e o verme que anda é um dos mais lendários marcados de Kadur, de Riannon. Ele tem mais de dois mil anos, ele é da época da Era das Trevas, ele é da época da Guerra do Exílio, antes da Grande Guerra, que o mundo está se recuperando, 15 anos depois da Grande Guerra, está tudo devastado. E o verme que anda surgiu nessa região, ele apareceu lá no zigurate do escaravelho, com uma proposta para a Calabel. A proposta dele é que ele ia usar uma substância mágica, um líquido negro, que ele chamava de sangue sombrio, e com esse líquido negro ele ia ajudar a Rainha Calael a ter uma nova classe de guerreiros, de guerreiros angões, super guerreiros angões, super guerreiros fórmians. Fórmians são formigas humanoides. Só que o que aconteceu é que o sangue sombrio gerou um fungo bizarro, um necrofungo negro, que acabou tomando conta de toda a colônia, transformando fórmians em necrozumbis, enlouquecendo os fórmians, enlouquecendo os trolls escravos deles, e fazendo com que a colônia entrasse em colapso. Vocês chegaram lá, vocês encontraram o verme que anda junto com a rainha, vocês conseguiram salvar a Claclique, que era uma fórmia cuidadora, e ela estava com seis ovos. Vocês salvaram os seis ovinhos da Claclique. E o plot twist maneiro, porque ela pediu, a rainha pediu, ela não foi refém, ela pediu. Ela pediu, exatamente. Ela pediu. Ela estava com a... Esse sangue, eu acabei tomando esse sangue. Isso, exatamente. Você, durante, no clímax da última aventura, o Tanashi... Ah, eu esqueci. Os protagonistas... Ah, não. Depois eu peço para vocês apresentarem. Mas aí o Tanashi, que é o samurai, é um samurai, um monge e um ranger, um elfo ranger. O Tanashi, ele encostou nesse líquido, no sangue sombrio, tentando ganhar tempo com o verme que anda. Ele encostou e ele acabou sendo contaminado pelo sangue sombrio. Mas, no final, vocês descobriram que a rainha, aquela é ela que aceitou a barganha com o verme que anda, porém, não sabia. Lógico, ela não sabia que ela ia destruir a própria colônia dela, porque ela estava... A ambição dela é de conquistar a outra... Existe uma outra colônia no lugar, que é o zigurate da abelha. O zigurate da abelha, ele é na região sudeste do Bosque do Cogumelo, que é o lar dos fórmios de cascos negros, e a rainha lá, a fórmica é Gunkanara. E eles têm uma rivalidade, o zigurate da abelha com o zigurate do escaravelho, por causa do comércio de fungo dourado com a vila de Whipden. A vila de Whipden. E, além disso, tem uma terceira facção nessa região, que é o pessoal da Toca da Teia, os aracnoides, que são uns aracnídeos humanoides, que é uma raça... Essas raças, os fórmios, os aracnoides, eles são todos descendentes da mais antiga raça de Kadur, que eram os insectaris. Os insectaris eram uma raça muito avançada, mas que desapareceu, que tinha ciência e tudo. Tem artefatos insectaris, vocês podem encontrar, inclusive. Eles tinham robôs, naves e o Diabo A4, mas eles desapareceram, eles foram destruídos. Mas esses são os descendentes deles. Por isso que tem muita raça insetoide em Kadur e em Rianon. Então, tem a Toca da Teia, e tem o zigurate do escaravelho, e tem a vila de Whipden, que é uma vila de Grise. Grise são o povo miúdo da região. Então, só para a gente ir situando direitinho, zigurate da abelha e vila de Whipden. Só para a gente ir situando direitinho. Então, vamos só apresentar os personagens. Érica, quem que é o Gael? O Gael é um órfão, ele não conhece as origens dele, ele foi encontrado no bosque dos cogumelos, bebê, e ele foi criado pela formiga guerreira guardiã Mimí, que é da Ordem do Servo. Foi criado por ela, mas ele é discípulo dos três guardiões da Ordem do Servo, que é a Mimí, o Jonas, que é um humano, é druida, e a Ilael, que é uma elfa negra. O Gael tem duas espadas, a verde espinho do santo néctar, e tem dois animais companheiros, que é o Amel, que é um texugo, e o Rabicó, que é um porco do mato. Isso, exatamente. Exatamente. Então, vamos aproveitar, porque entre a última aventura, entre aquele final apocalíptico, entre toda aquela tragédia do Zigorate do Scaravelho, e no começo dessa nossa nova aventura, a Legião Grotesca, passaram-se seis meses. Lá estava na época da primavera, e passa seis meses, aí chega no inverno, nós estamos no inverno né, primavera, verão, outono, inverno, não é assim? Mavera, verão, outono, inverno. Mavera, verão, outono, inverno. Então tá, então vamos dizer que a gente está no inverno né, então vou botar, exatamente, então a gente está no inverno, então está bastante frio, né, neve caindo, né, está... Um cenário maravilhíssimo, aquelas que ela para bem magia mesmo. Isso, todo mundo usando, usando peles pesadas, né. Capotes, pesados. Capotes, né, está nevando, nevando sempre, beleza. Então, nesses seis meses, o que é que o Gael fez nos seis meses? Aí ele, ele já tinha começado, mas ele mandou mais brasa nesses seis meses no santuário para animais, que é um lugar que ele, que ele como ranger, né, vai andando pela floresta fora, então quando ele encontra algum animal ferido ou algum animal que foi abusado, abandonado, alguma coisa assim, ou que se machucou sozinho, assim e tal, ele recolhe e leva lá para o santuário, que é um lugar para eles, para os animais, terem saúde de novo, né. E alguns dos animais... Ou de repente algum animal que tem alguma deficiência, de repente algum animal que manca, alguma coisa que não sobreviveria na natureza, de repente fica no santuário. Fica lá. Agora, tem... Tem zoológico e circo? Não, não. Tem, tem, tem. Algumas semelhantes? Pode ter, pode ter. Um show, um zoológico... Uma trupe, uma trupe assim, um zoológico assim. Trupe de artista? É, com animais, né, que se apresentam. Uma trupe Mambembe. Isso, isso. Uma caravana de artistas. Isso. Mas na cidade grise... Caravana de artistas. Relacionada ao elfo. Artistas? Um teatro, um circo? Um circo, um circo em Whipton? É um circo. É um circo Mambembe, né, que vai de cidade em cidade se apresentar. Ah, ok. Então uma caravana, né, uma caravana de artistas Mambembe. Ok. Em Rianon tem os nomadis, né? Os nomadis, os ciganos nomadis, é um povo de gatos humanoides. Eles são humanoides, mas com feições de gatos. São ciganos nomadis, né? Então como é que chama a caravana que passou, nesses seis meses, passou uma caravana por aí, né? Uma caravana de ciganos, de artistas, uma caravana de artistas Mambembe. Como é que chama essa caravana? Fala-se, uma parte do dia, parte do dia. Parte do dia? Manhã. Então, é. Caravana... Ou então, bota um adjetivo e um substantivo. Pássaros da manhã. Que não tem gerador de caravana Mambembe. Vamos ver se tem no gerador. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Por exemplo, tem uma no Maca da Caveira, tem a caravana da meia-noite, que é lá do nomadis Lenute. É uma das caravanas. Pode ir. Caravana do sol, caravana da luz, caravana azul. Cor também fica bem legal. Abriu um generator aqui que é tão enorme que eu não consigo nem achar que eu posso... Ou, de repente, caravana alguma coisa dos servos? Vai puxar para os servos da ordem ou não tem? É porque é o seguinte... Não, não, não. É artistas. Eles são artistas. Na verdade, o que eu fui falando e fui pensando. O que eu pensei foi simplesmente se existe circo. Porque no circo, normalmente, tem alguns que maltratam os animais. Então, alguns viriam desses circos. Eu tinha pensado nisso. Ah, dos circos. Mas agora, você está falando que o circo é desses gatos aí? Pode ser que o Gael tenha conhecidos, seja amigo de um desses, dessas trupes. E aí, tem uma... E eles se conhecem. Oh, mãe. E eles se conhecem. Então, o Gael recebe notícias de animais maltratados através do amigo que ele tem. Eles trazem. Eles trazem para o Gael. É, porque ele mora bastante. É verdade. Isso, isso. Poupa bastante tempo, é verdade. Isso, isso. Então, a caravana da lua estrela. Estrela, estrela guia. Ah, isso é bem ficando. Estrela do norte. A caravana da estrela... É bem... Tem que ser bem riponga. É, ripongo? É. Como é que fica assim? Caravana da estrela guia, caravana... Ah, então é... Como é que chamava aquela novela com a... Tinha uma novela... Estrela guia, não? Tinha uma novela com a Sandy. Tinha uma novela com a Sandy. É, estrela guia. Ela era riponga. É estrela guia? Vamos ver. É estrela guia. Ah, então... Ou então índigo. Estrela índiga. É, estrela guia. Estrela guia. Estrela guia é o nome. É, então é isso mesmo. É. Então, caravana estrela guia. É muito riponga. Beleza. E quem... Ah, 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 ok. Beleza. Então... Você recebe animais, né? É. Da caravana de artistas mandene, Ciganos Madis, caravana estrela guia. E quem da caravana você conhece... Pode ser, por exemplo... Essas caravanas têm umas feiticeiras, que são cartomantes. E elas fazem magia para valer. Entendeu? Aham. Quem que você conhece? Você pode conhecer uma feiticeira, pode conhecer um ladino, pode conhecer um artista, um bardo dessas caravanas. Ou uma barda. Um artista. Um artista. Um artista. Como é que ela chama? O artista chama... Sierra. Pode uma mulher, tá muito homem nessa... Sierra. Sierra. Ó. Não, tá muito difícil de falar, peraí. Zig, zig. Vai que você conhece uma cartomante que falou com uma coisa sobre a legião, um grotesca. Ó. Pois é. É um gancho aí. Zig? Não, não, não. Celeste. 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 Celeste é o quê? Ela é cigana? Isso. Ela é cigana. É cigana e mulher gato, né? Ela é meio gata, assim, né? Então ela... É... A cigana felina. Isso. Celeste. Cigana, felina, nomadi. É uma cigana nomadi. Ela é feiticeira cartomante. Porque aí é o seguinte, tem animais exóticos que não são nativos da região. Aí vem esses animais lá pro santuário, alguns ficam lá até morrer, outros são enviados pra um lugar mais próximo de onde eles vieram. Tá? Então o Gael tem esse trabalho paralelo de administrar o santuário. É preciso de ajuda lá no santuário, né? Isso. Algumas perguntas pro Gael. Onde que fica o santuário, assim? Local geográfico. Então pode ser o vale, o lago... É o vale, porque tem que ter água, né? Isso. Tem que ter água. Como é que chama? Vale... Vale da Lua. Vale do... Vale da Lua. Beleza. Vale da Lua. Vale da Lua. Tá bem místico isso aí, hein? É. Então, o vale da Lua, só pra gente botar, pra eu botar a localização assim, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, fala só uma região... Noroeste. No bosque. Noroeste. Região noroeste. Tá. Beleza. Onde fica o santuário? Região noroeste. Ótimo. Então, beleza. Ótimo. Né? E agora você tem dois companions, né? Uhum. Dois companions, dois companheiros, vamos botar tudo em português. É o rabicó. E a mel. É o rabicó e a mel. É o porco do mato furtivo. Uhum. Furtivo, ladino, malandro, né? Espião. Esses são os rótulos dele. E o abel. Adaptável. Adaptável. A mel é agressiva, incansável. Às vezes ela é... Como é que fala? Às vezes ela sente medo. Não era pra eu sentir medo. Não, gente. Mas quando fala não sentir medo, tem um limite, né? É não sentir medo com ameaças naturais. Ela é no backdown. Agora, monstro do capeta do cifreiro. Sobrenatural é diferente. Qualquer um sente. A mel, ela é esquecida e teimosa. O rabicó é fujão. Rabicó é fujão. E daí, teimosa? Rabicó é fujão. Fujão. Beleza. Ótimo. O rabicó, ele foi... Ele foi encontrado... Ele estava sendo mantido em cativeiro dentro de uma taverna. O filho do dom da taverna prendia ele lá. Uma taverna. Taverna na vila de Whipden? Isso. Como é que chama a taverna? Como é que faz o nome de taverna mesmo? O nome da taverna é o seguinte. Fala o nome de um monstro e fala o nome de um adjetivo. Que pode ser bêbado, endoidado, pulante. salpicante, quicante, emburrado. Você fala o nome de um monstro. Chateado. Mas o que é chateado? Fala o nome de um monstro de fantasia. Ogro. O ogro chateado. Taverna do ogro chateado. Ok. Era o filho do dono da taverna? Era. Ele era uma peste, assim. A vila de Whipden tem humanos. A grande maioria da população é humana. e grise. É uma mistura de humano e grise. Então, esse dono da taverna é... Ele é humano ou grise? É humano. Humano. Ok. Como é que ele chama? Ele chama... Peraí. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês. Aqui, ó. Fica sempre ali embaixo. Ali, ó. Vou botando os trens tudo aqui, ó. Humanos. Tem nomes aqui de humanos. Nomes de grise. E... Nomes de formians. Porque essa que é a galera da região aí, né? E nomes de aracnoides. Nossa senhora. Esses name generators estão muito sofisticados. Pode ver aqui no diário. Ele chama... Thomas. Thomas. Beleza. Então... Thomas. E o filho? Chama Carlos. Carlos. Então tá jóia. Então eles não gostam de você nem a pau, né? É, não. Beleza. Ótimo. E eles gostam de caçar, né? Caçar porco do mato. Como o Robin. Ah. E caçam porco do mato. Caça dois. Caçam e... E fazem pratos na taberna, né? Não, mas esse é só de hobby mesmo. Ah, eles não comem o que matam? É de maldade. Esse é de maldade mesmo. É isso. Ah, eles matam de maldade. Yes. Então... O meu monte não sabe disso, não. Sabe? Não, sabe? Agora é o seguinte. Porque agora... Vou ver o... Gael, nesses seis meses, você e o Chiang. Como é que é? O que vocês estão arrumando? Aí você... Aí, Chiang. Você pode participar também. Então... Nesses seis meses, né? Eu fiquei indo e voltando do profundo bosque, né? Da floresta. Porque eu tava treinando uns movimentos novos. Pra enfrentar o verme que anda e qualquer coisa do gênero, né? Já que durante o embate, ele conseguiu informações que ele recebia danos de energias positivas, né? E como eu descobri, tem uns movimentos, né? De utilizar o Chi positivo pra curar e tal. Eu comecei a desenvolver umas técnicas, né? Novas e tal. Aí eu ficava indo e voltando. Buscava alguns suplementos, né? E acabava encontrando o Gael lá na... Na guilda, né? Lá do... Gente, esqueci o nome agora. Perdão. Do servo? Do servo, isso. Na ordem dos servos, né? Na ordem do servo. Então, ficava indo lá e voltando na ordem dos servos. E acabava encontrando o Gael. Às vezes ajudava em alguma coisa, né? Nesses seis meses, né? Pra poder ir desenvolvendo minha técnica. Conversava com o Gael. A gente conversou muito também, né? Durante o... Após o acontecimento do formigueiro, né? Pra saber como é que tava lá. Como eu ajudei a salvar os filhotezinhos lá da rainha, né? Dos ovinhos aí. Ficava preocupado. E como eu sei que a ordem tava cuidando lá do formigueiro. Acabava perguntando, né? Como é que tava as coisas lá no formigueiro. Opa! Tive uma ideia aqui. Então, é o seguinte. Lembra que... Na sessão passada, né? Vocês conseguiram salvar, né? Vocês salvaram... Quantos ovos foram que vocês salvaram? Seis. Lembra se foi quatro ou seis. Acho que foi seis. Seis. Seis ovos. Seis ovos, né? Salvaram seis ovos, né? E junto... Junto com a... Kachik. Isso. Kachik? Kachik. É isso. Kachik. Mais o... Salvamos também o... O namorado, o Pitrebe, né? Pitrebe. 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 Que é o discípulo do Tanashi. Tanashi. Entendeu, Tanashi? E ele serve como seu ajudante, seguidor, né? Follower do Dungeon World. Tá? Então, a Kachik. A Kachik é a cuidadora fórmula. É, eu tô com o nome... Estou anotado. O nome tava até anotado também. Desse... Desse meu... Isso. Mas aí, Chiang, você tá ajudando a Kachik a cuidar dos... Dos... Dos ovos que sobreviveram, né? Eu fui lá, de vez em quando, fazer a visita, ver como é que tava, né? O pessoal lá e tal. Junto com a ordem dos servos aí. Provavelmente a Gael também ia lá, né? Preocupada com eles. Junto com o Gael. Beleza. Legal. E aí, nesse meio termo, nesse meio termo, faz um rolamento de sorte pra mim, entendeu? Que é 2D6. Só rola 2D6. Isso. E... Tirei 10. 10? Isso é sensacional. Então, os cuidados que vocês tiveram com os ovos, rendeu frutos. Os 6 ovos racharam, assim, nasceram, né? 6 fórmias. E um dos fórmias é uma fórmia rainha. Tá? Um nó. Nossa. Isso. Fórmias. E uma é... Uma rainha filhote. A Claclick ficou muito feliz, né? Deixa eu só botar aqui. Claclick. Então, a Claclick ficou muito feliz com a situação. E ela vira pra você, Chiang, e fala o seguinte. Só que... Esses fórmias vão crescer, mas eles precisam de... Daqui a um tempo, eles têm que ser levados para os subterrâneos, para as cavernas subterrâneas. Senão, eles não vão se desenvolver completamente. E essa nova rainha, essa rainha filhote, ela pode ser a chance da criação de uma nova colônia, e para o povo deles continuar. Mas, então, né, uma das coisas que ela fala assim, nossa, mas será que nós poder... vamos conseguir achar algum lugar, né? Então, ela quer assim... Será que a gente vai conseguir achar algum lugar, alguma caverna... Uma nova caverna... Desocupada, né? Onde a gente possa renascer. Inclusive, eu já até achei. Perto de onde eu estava treinando lá no fundo da floresta, eu consegui achar uma gruta lá, próximo até a uma cachoeira, onde eu estava treinando o meu novo golpe de fluxo da vida lá. Inclusive, eu já até achei. Comentei até com o Gael e com o Tanashi, que eu precisava explorar, né? Porque eu não cheguei a adentrar totalmente. Mas, logo ali no início, alguns metros do início, eu entrei e não parecia estaptado, entendeu? Mas, consegui até... Então, é o seguinte, você treinou, né, para buscar os melhores lugares de Xi. Isso. Você foi até os limites do bosque do cogumelo. E os limites do bosque do cogumelo é onde começam as montanhas, né? As montanhas do povo Falcão. O povo Falcão. Ok? Você começa com as montanhas do povo Falcão. E, nesse lugar, né, você encontrou uma caveira. Lá tem uma cachoeira, né? Tem uma cachoeira. É uma cachoeira, é... Qual que é o nome da cachoeira? Qual que é o nome que o povo da região, que os outros rangers, né, da ordem do corvo, né? Que eles te falaram, ó, lá tem a cachoeira tal. Como que é o nome dessa cachoeira tal? Lágrimas de Gaia. Ó! Lágrimas... Lágrimas da deusa. Deixa assim. Lágrimas da deusa. E aí fica bem legião. Tem a deusa. Lágrimas da deusa, a cachoeira da lágrimas da deusa, que leva até o... O rio... O rio... Ai, como é que chama o rio? Dá o nome aí do rio. É... Rio dos Servos, né? Lá é a ordem do servo, então o rio dos servos, né? Porque os servos vão lá beber águinha, lá. Esse rio cruza todo o bosque dos cogumelos, né? Exatamente. E tem até o rio dos servos. Se encontrou, né, e... E encontrou uma caverna que leva a uma série de galerias. Tá? Isso aí, perfeito. Então, exatamente. Então, de vez em quando, você vai lá e... Nesses seis meses, você foi dando uma olhada nessas galerias, né? Dando uma, assim... Vendo-se... Explorada, né? Sim, uma explorada. Treinando, explorando, né? Às vezes treinando no escuro, pra aprofundar, meditando longe de barulhos e tal, pra poder aumentar a concentração, né? E acabei descobrindo esse lugarzinho. Beleza, achei legal. Legal demais. Então, jóia. Então, atualmente, né, você tá... Então, sugestão. Aí você me fala se você permite a lau ou desa lau. Se permite ou não. A sugestão é o seguinte. Você está esperando só o inverno terminar, pra poder levar a Claclique, mais os ovos, pra lá, pra caverna que você encontrou. Ok? Ah, sim. Concordo, sim. Concordo? É porque não é um lugar tão próximo, né? Deve dar... Mais distante. Um, dois dias de viagem no inverno pra filhotes, né? É um pouco complicado, né? Isso. E os filhotinhos, eles são mó fofinhos. Aqueles formazinhos, assim, cabissudo. E a rainha, a fórmula rainha, ela é super vaidosa, assim. Ela fica ordenando. Eles só falam na linguagem deles, né? Ela fica ordenando e tal, e tudo. E deixa eu ver quem que ela gosta mais. De quem que ela gosta mais. Eu acho que é do... Ou dos... Do... Do Gael ou do Ciano? Do Gael. É, ou de repente, da Mel e do Fujão. Ah, é, é. Ela pode... Então, Gael, rola dois D6. Vamos ver se ela gosta dos seus bichinhos. Se tirar sete... Se tirar sucesso, gosta dos dois. Ah, ela gosta dos dois. Então, ela adora os dois. E... Mas com o resto do pessoal, ela é toda mitidona, porque ela sabe que ela é rainha, né? Então, ela fica mandando o pessoal, os outros filhotes, fazer coisa para ela e tal. Ela é meio difícil, assim. E ela não obedece direito à cuidadora Claclick. Beleza. Beleza. Esperando levar o cuidadora aqui e os filhotes para lá. Então, ela está bem mimada. Ela está bem mimada, exatamente. Exatamente. Então, filhotes, né? Então, a rainha, ela chama TikTok. TikTok, que é bem millennial, bem digital generation. Rainha TikTok. E os outros seis, né? Os outros seis, é... O Tak, o Tec, o Tic, o Tic, o Tic e o Tic. E o sexto. Está voltando mais um? Tá. E o sexto chama... Não, não, não. Não, faltou não, está certo. Porque... Não, foi salvo só sei. Ah, é assim, com mais a rainha. É isso mesmo. Com mais a rainha. Exatamente. Beleza. Joia. Joia. Mais a Claclick, né? A rainha anterior morreu? A rainha anterior morreu. Ela morreu lá no final, né? Ela não. Existiu. Ela morreu. Ah, é. Ah, exatamente. E isso aconteceu, né? Ela estava agonizante. Ela acabou morrendo e... Fazendo um flashback. Ela morreu e deu para... E falou para a Claclick, né? Deu todo o poder ritual. Falou assim, Claclick. Ele passa a autoridade dela. Você vai ser a cuidadora real. A cuidadora top dentro da civilização deles, né? Vai ser a... Como se fosse uma madre superior, assim, né? Uma... Uma cuidadora e tal. Ela é um matriarcado. Como se fosse um grão-vizir, alguma coisa assim. Vai ser o conselheiro. A conselheira da próxima rainha. Então, deu e falou isso para ela. Beleza. Joia. E agora, vamos ver o Tanashi. Então, já botei aqui, tá? Lá no diário. As anotações lá. Para guiar vocês. Então, vê agora o Tanashi. É, só tirar uma dúvida. Você falou que o meu... O que eu estava treinando era o Pitrebe, né? O Pitrebe. Ah, então ok. Que era o seu discípulo. Foi você mesmo que deu ideia na época. Foi. Passado, né? Exatamente. Exatamente. Então, agora vamos ver aqui o Tanashi. Então, a gente já sabe aqui, né? Que o Tanashi, ele... Nesses seis meses, né? Você ficou recluso, né? Explica pra gente, pessoal. Então, o que aconteceu durante os seis meses? Você está com parte do sangue sombrio, né? Que é o... Esse líquido negro. Aí, eu acho que o verme que anda, Ele disse que esse é o sangue do Deus Louco, né? O sangue do Deus Louco que morreu na Grande Guerra. Ele preservou esse sangue E está usando esse sangue Para algum objetivo. Se bem que você sabe que o nome da aventura É Legião Grotesca. Então, você sabe o que ele está querendo criar, né? Mas os personagens ainda não sabem direito, né? Então, eles estão... Ele está usando o sangue sombrio E esse sangue sombrio contaminou o seu sangue. E aí, o que aconteceu? Eu passei esses seis meses bastante recluso Porque eu fiquei me sentindo bastante incomodado. Uma coisa sombria. Um frio além do normal que eu sentia. Como se eu não estivesse dentro do meu corpo. Eu tive bastante pesadelos onde eu via. Até como foi a Legião. A Guerra da Legião. Até se você quiser, de repente, narrar algum evento específico Que o verme estava presente. Você narra, se tiver alguma coisa dessa última guerra. Eu escutei bastante a voz do verme sendo... É, o verme que anda. O verme que anda. Então, um pouquinho de lore aí para o pessoal aí. Que ainda não comprou o Legião. Compre. Um pouquinho de lore. O verme que anda. Ele fazia parte da Legião Carniçal. A Legião Carniçal. Ela é uma legião composta de mortos-vivos. É uma legião que vem da necrotirania seniana. Que é um reino imenso. Que fica bem no noroeste de Rianon. Que é controlada pelos senianos. Que é um povo necromante. É um povo que nasce já... Eles vieram de outra dimensão. E eles já nascem com poderes necromânticos. E é um povo que adora a morte. E lá eles capturam humanos. Transformam em mortos. Toda a civilização deles é construída em cima de mortos-vivos. Na Terra das Mortas também... Aí, esse reino, a necrotirania, ele tem uma legião deles, chamada a Legião Carniçal. Que é uma legião composta de mortos-vivos. Não só mortos-vivos. Eles têm senianos. Eles têm necroguerreiros. E eles têm uma quantidade enorme de vários tipos de mortos-vivos. Desde golems gigantescos. Desde tropas feitas de mortos-vivos inteligentes. Que são comandadas por um cérebro gigante. Eles pegam um monte de cérebro. Constroem um cérebro gigante. Põem dentro de uma carroça. E esse cérebro vai na frente. Quer dizer, ele vai no centro. Ele é todo protegido. E esse cérebro controla os zumbis. Eles atacam como se fossem soldados mesmo. Tipo robô. Eles atacam bem. Tem estratégia. Tem tudo. Então são muito perigosos esses mortos-vivos. E o Verme que anda era um dos generais. Mas essa legião está presente hoje? Ela está presente hoje? Não. Ela foi derrotada. Ela foi derrotada. Porque juntou-se todos os povos nas legiões do chamado Grande Pacto. Então outras estão... Por exemplo, quando ele entrou em Androulier. Eles foram enfrentados pela Legião Vermelha. Que é a Legião do Reino de Androulier. Que é tipo a França do Carlos Magno. E a Legião Vermelha, ela é auxiliada pelos paladinos patriarcas. Que é uns cão chupando manga. É uns guerreiros assim, medonhos. Eles têm asas de fogo. A regeneração é absolutamente completa. Você decapita eles, nasce outro rosto. Eles são totalmente psicopatas. E quando o Deus Nastur morreu... A Legião Carnissal chegou a cercar o Reino de Androulier. Quando o Deus Nastur morreu, a grande parte da energia necromântica que mantinha a força dos zumbis, ela se foi com a morte do Deus. Então a Legião Vermelha, que é a Legião de Androulier, conseguiu vencer, conseguiu atacar a Legião Carnissal. A Legião Carnissal teve que bater em retirada, eles fizeram em gigantescos portais, tiveram que sair. E o verme que anda sofreu a maior derrota total. Ele, do outro lado, teve, do lado da Legião Vermelha, teve uma paladina, chamada... Esqueci o nome dela, Edwin. Santa Edwin. Ela é uma santa, uma paladina. E ela chegou a empalar ele, chegou a matar ele, né? Mas não tem jeito de matar o cara. Ela chegou a matar ele, eles se enterraram, botaram ele dentro de uma... Isso é que você sabe, botaram ele dentro de uma... De um sarcófago feito de Nurelion, anti-mágico. E jogaram dentro do mar, jogaram no mar, assim. Pra dar um fim, porque ele não morre. Ele não morre. O verme que anda, ele tem esse poder. Ele não morre. Então, o que você faz com ele? Você prende ele e joga, num lugar impossível. Então, jogaram ele no fundo do mar. Isso é a última notícia que vocês sabem do verme que anda. Então, ele era o general. Ele era o general supremo da Legião Carnissal. E é o seguinte, vocês estão em Entre Mares. O reino de Androlier é aqui embaixo. Entre Mares é em cima. Então, isso tudo aconteceu aqui. Esse aqui é o Mar dos Calamares. Ele foi lançado aqui no Mar dos Calamares, no final da Grande Guerra. E aí, agora, ele voltou. Voltou. Então, ele conseguiu sair de lá. Uma das coisas que vocês pensaram durante esse tempo é o seguinte. Ele só saiu de lá porque alguém ajudou. Ele não conseguiria sair sozinho. Então, ele tem aliados. E provavelmente, ele agora está buscando, através de mim, alguma coisa para continuar os planos dele, provavelmente. É, ou através de você, né? Bom, aí a gente vê isso no jogo, vê isso na criação, para ver o que acontece com esse sangue, entendeu? Mas, provavelmente, ele teve aliados. O que vocês sabem, um pouco que vocês sabem, depois vocês vieram de Porto Invicto, é que um dos grandes perigos dos reinos são as seitas secretas de adoradores de Nastur, de nasturianos. Sivanianos, sivanianos. Gostei. Que é o deus que morreu. O deus que morreu, o deus negro, o deus sombrio que morreu na Grande Guerra, Nastur, ele é o filho do grande Megames, do Urzote, né? Mas o Urzote, ele fica sempre preso no plano dimensional dele, que é os abismos do sem fim. Ele fica sempre preso lá, porque ele foi preso pela deusa dos dragões. Então, são essas duas deusas mais fortes que tem, são esses dois. A deusa e o Urzote. A deusa dos dragões é a força da criação, o Urzote é a força da destruição. Entre o mesmo termo, você tem a força do caos, que são os demônios, que são três planos dimensionais. Na verdade, são quatro planos dimensionais. Os abismos do sem fim, que é a força negra, necrótica, energia da morte. Você tem os jardins, os jardins... Os jardins... Os jardins... Os jardins da deusa, é esse que é o nome. Os jardins da deusa, que é o plano dimensional da deusa, que é a energia da vida, da criação, mas que não quer dizer bem ou mal. É uma energia de criação, de destruição, mas através da criação. É a força da vida em si, da selvageria e de tudo. Tudo que é vida é relativo à deusa. Tudo que é morte, destruição, é relativo ao zote. O plano dos seis infernos do limiar é o plano do caos primordial, porque é o plano dos demônios, é o plano das energias negativas e tudo. É um plano assim... Imagina que é fogo. Fogo. Lava. Então, esse é isso. E além desses três planos, tem o primórdion. O primórdion é o plano dos deuses pagões. Todos os outros deuses dos panteões e tal vivem nesse primórdion. O lance é que, antes da deusa, da deusa das três faces, e de usorte, chegar nesse mundo, o que existia era o primórdion versus os seis infernos. Existiam os deuses do primórdion versus os seis infernos. Chegou esses dois deuses, esses dois deuses são alienígenas, eles não são de lá. Chegaram e bagunçou o esquema. Eles chegaram, destruíram os deuses, grande parte dos deuses do mundo, mas o urzote se aliou aos seis infernos. Os demônios, as entidades dos seis infernos se aliaram ao urzote, porque falaram assim, não, a gente não quer ser destruído que nem os deuses primordiais, a maioria dos deuses primordiais. A gente topa trabalhar junto com você, urzote. Aconteceu isso. A deusa ficou sozinha no esquema dela lá, e aí tem todo um lance lá, porque ela gera deuses filhos e tal, mas o que tem que entender é o seguinte, Nastur, ele é filho da deusa com o urzote, mas dentre os filhos da deusa, ele escolheu ficar com o pai, ficar com o urzote, ele é o senhor dos vermes. E ele sempre ajuda o urzote na luta de urzote contra a deusa. Só que aí sempre tem guerra, periodicamente tem guerra gerada por esses dois deuses. Tanto as guerras pequenas, quanto as guerras grandes, querendo ou não, eles vão incitando as pessoas. da legião, da desolação, da era, né? A era da desolação. Vocês estão na era da desolação. A era da desolação é essa. Mas a guerra que foi antes, quem que desencadeou? Quem desencadeou foi Nastur. O Nastur estava preso, ele estava preso desde a última, da última guerra que teve, chamava as guerras do exílio, que foi mil anos antes da guerra, das guerras, da grande guerra. Ele estava preso aqui em Urdanon, que era o continente antigo da humanidade. O continente antigo dos povos que colonizaram essa região aqui. Ele estava preso aqui, quer dizer, ele lutou, ele brigou e perdeu a guerra aqui justamente porque os humanos criaram os marcados. Os humanos aprenderam a pegar arquidemônios dos seis infernos, botar dentro da marca mística e criar super guerreiros e super bruxos, super guerreiros e demomagos. Com esses super, tipo super heróis mesmo, os exércitos humanos ganharam força e conseguiram vencer as legiões sombrias. E aí os dragões protetores, que são, cada igreja adora um mega dragão e ele vive dentro da igreja, cada uma das três igrejas. Esses dragões protetores, eles, depois que Nastur conseguiu ser controlado, porque o Nastur, a história é complicada. Mas aí o Nastur ficou preso aqui dentro. Até que um marcado chamado Hakander, ele, em troca de, porque o Hakander é um nomadio, nomadio, os ciganos nomadios são perseguidos por tudo quanto é lado, tem muito preconceito com eles. Então, em troca do povo dele ser protegido, ele foi lá, libertou Nastur, libertou Nastur. Quando Nastur saiu, ele, Nastur ergueu de novo as suas legiões sombrias, porque tem vários povos, tem legiões de goblinoides, tem legião de orques, tem, por exemplo, a legião selvagem, uma legião muito poderosa de orques. Então, o Nastur levantou as legiões das crias de Uzote, opa, o deus está de volta, eles se juntaram a Nastur, o Nastur fez três frentes, uma frente que veio destruindo tudo aqui, saindo daqui, destruindo tudo aqui, uma frente central e uma frente no norte. Esses exércitos foram caminhando e destruindo, detonando tudo, uma frente aqui no centro e uma frente aqui no sul. Essa frente do sul foi que a legião Carnessal pegou, a legião Carnessal, ela saiu daqui, foi descendo e foi descendo no sul. Tinha uma outra frente da legião Carnessal aqui também, contra os povos élficos que ficam nessa região, contra o Império Iboniano. Mas, para a nossa aventura aqui, o Verme que anda liderou essa frente da da legião Carnessal que foi descendo aqui para baixo para Andrullier. Entendeu? Essa frente assim. Então, são três frentes que Nastur, o deus louco, controlava. Ele tinha uma fortaleza voadora que chamava o castelo do não sol e nessa fortaleza, as fortalezas ela teleportava para várias partes do mundo. Então, foi uma guerra mundial mesmo, tipo a Segunda Guerra aqui. Então, teve frontes de combate para todo lado. Teve no norte com os Norquilundes, teve no centro com o povo do deserto, que é meio árabe. Eles também enfrentaram, eles enfrentaram a legião Abissal. A legião Abissal que era a legião feita por Nastur mesmo. ele criou três legiões abissais, três colunas da legião Abissal. Uma no sul, uma no centro, uma no norte. A legião Abissal, o Nastur, ele manda vir lá do abismo, ele conjura do abismo umas criaturas gigantescas que têm o tamanho de uma baleia azul. Elas têm 50, 60 metros de tamanho, que são os vermes horrendos que vão flutuando. Esses vermes passam por cima de uma cidade, soltam esporos, os esporos infernais. São esporos que caem nas pessoas e onde o esporo cai, ele prolifera lá dentro, abre um portal para os seis infernos, os seis infernos entram um demônio, incorporam no cara, ele se transforma num possuído. O que é um possuído? É um demônio encarnado. Porque os demônios, quando eles entram no plano físico, eles não conseguem sustentar durante muito tempo. Eles precisam, eles ficam com o corpo deles, mas eles não conseguem sustentar a forma física durante muito tempo. Então, eles precisam possuir um corpo humano. Quando eles possuem o corpo humano, aí acontece uma série de coisas, mas eles transformam esse corpo e fica uma espécie de híbrido. Então, fica com casco azul e tal. Ele tinha um exército com mais de 100 mil possuídos. E aí, foi andando em frente. Aí, os povos que vivem sempre em guerra tiveram que se unir para enfrentar. Então, a guerra aconteceu durante cinco anos, durante no mundo inteiro, foi bem desesperadora. E em vários níveis, tem desde os níveis épicos até o nível de vila a vila mesmo teve problema. E é isso aí. Então, essa é a história lá da Grande Guerra. A Grande Guerra foi isso que aconteceu. Foi uma guerra que tomou conta do continente inteiro. Morreram mais de, quase a metade da população de Rianon. E agora, vocês vivem a Era da Desolação, que é o que aconteceu depois. ou seja, o mundo está cheio de chaga negra se abrindo, que são umas regiões que têm umas brumas cinzentas, que onde essas brumas entram é como se o mundo físico estivesse sendo, entrando nos abismos do Sem Fio. Então, essas regiões, então tem, então tem várias chagas. Tem uma chaga negra entre mares, mas ela fica um pouco longe do bosque onde vocês estão. Mas, por exemplo, lá no formigueiro infectado, se durasse mais um pouco aquela, uma das consequências seria a abertura de uma pequena chaga negra ali. Uma chaga negra é algo que, Érica, sou... Está fora de falar. Sua câmera. Uma chaga negra é uma espécie de portal, é uma espécie de região onde os abismos do Sem Fim estão tomando conta do mundo físico, está alterando o mundo físico para ficar que nem os abismos do Sem Fim. Porque parece ser esse o objetivo de Uzote. Já que ele não pode escapar da prisão onde ele está lá nos abismos do Sem Fim, é uma prisão que a deusa colocou ele por uma série de coisas que aconteceram lá nos primórdios, né? A deusa odeia o Uzote com todas as suas forças. Então, ela prendeu ele lá, ele não consegue sair de lá. Ele fica preso, ele fica eternamente... Ele é assim, ele tem mais ou menos uns 150 metros de altura, ele é composto de vermes e esses vermes gigantescos fazem parte do corpo dele, os leviatãs, são chamados de leviatãs. Eles andam e estão flutuando, assim. É parte do corpo de Uzote. Mas ele tem umas correntes brancas prendendo ele, cravada na carne dele, ele não consegue nem se mover. Então, você imagina o ódio desse deus, né? Então, tem essas chagas, essas chagas estão abrindo e ninguém sabe o que está acontecendo, por que elas estão se expandindo. Então, tem várias chagas negras se abrindo. Tem uma chagra negra enorme aqui no meio do oceano, chamada o olho de Uzote, e por essa chagra negra estão entrando deuses cósmicos bizarríssimos, esquisitíssimos, assim, outras entidades que vivem nos abismos, né? E, além disso, tem umas chagas chamadas chagas vermelhas. As chagas vermelhas são chagas temporárias, são portais temporários para os seis infernos que eles abrem e, quando abre, entra um monte de demônio, cada um tem um tipo diferente, formas diferentes. A gente fala demônio só, mas são várias entidades, várias linhagens. Eles entram e ficam atrás de um corpo físico para entrar, para possuir. Então, essas chagas vermelhas estão aparecendo. mas também é uma época de oportunidades. Então, o Império Écato está usando esse período para expandir. A guerra mudou totalmente o cenário político das regiões. Então, tem vários novos reinos se acendendo, outros reinos estão caindo. O Império Iboniano foi mais ou menos preservado e ele tem uma tecnologia muito avançada, ele já está chegando no vapor, nas máquinas a vapor. Então, ele também já tem ideias de expansão. Então, tem várias coisas acontecendo. E o cenário aponta para vários tipos. Ao mesmo tempo, quanto mais a ciência vai desenvolvendo, existe isso, existe um caminho para o cenário que é da queda da magia, que a magia vai diminuindo cada vez mais e as chagas vermelhas e negras vão começar a diminuir. Tem outros caminhos para o cenário que é uma nova grande guerra com os adoradores de Nastu se organizando para trazer o deus dele de volta e se vingar. E tem outros caminhos, o Império Iboniano e o Reino de Andrullier estão prestes a entrar em guerra, porque todos os dois estão se expandindo. O pessoal de Entremários tem que ficar esperto, senão eles vão ficar no meio termo entre o Império Iboniano e o Reino de Andrullier e eles vão ter que fazer uma decisão. Os Norquilundes também estão quase em guerra com os Ubarianos, também por causa da Era da Desolação está dando muita terra envenenada e tal, a escassez de recursos. Entendeu? É um período de sobrevivência. A gente está há quantos séculos do fim dessa grande guerra? Vocês estão há 15 anos! 15 anos, é pertinho? Só há 15 anos. A gente vive em Ski, então todo mundo vivenciou o personagem. Exatamente, só que no caso de vocês, o Gael vivenciou, claro, porque ele perdeu os pais durante a grande guerra, durante o que aconteceu aqui, as batalhas entre a Legião Suprema, que é dos elfos tarcarianos, com a Legião Bandoleira, que era a Legião dos meio-elfos, dos nomadis, que se aliou à Nastur e depois eles traíram o Nastur. Foi uma das razões da perda das Legiões Sombrias aqui, foi a Legião Bandoleira, ela jogou dos dois lados. Quando ela viu que a situação estava ruim, o Hakander, que é o líder, ele é um nomadio, ele é meio gato, ele é um marcado, é o marcado da marca da Salamandra. Ele tem habilidades elementais de fogo, e ele mudou. Então, o pessoal lembra, o Gael lembra, vocês que são de Shang-Zu, que é para cá, é para cá, aqui tem o deserto dos venenos, e tem Shang-Zu e Tamakura. Lá vocês ficaram fora, vocês ficaram fora desse esquema, porque a deusa e os hortes, eles têm influência nesse continente, mas para lá não, para lá, Shang-Zu tem os seus deuses, tem todo o sistema de magia totalmente diferente. Tamakura também, é outro esquema, outro esquema. e para cá, para cá tem o mar e para cá tem outros continentes, tem um continente que se chama Quimérium, que é Brasil, que é o Brasil e a América Andina, que é um continente tipo asteca, assim e tal, que também é outros deuses, outro esquema. Esse dilema todo aqui é com o Rianon. É isso, é legal, quem quer conhecer, hoje foi uma aula de legião. É, mas eu queria, adorei, então de repente a solução é buscar ajuda do outro lado. Eu e o Shang, a gente busca ajuda de outras forças que estão perto até dos elfos para poder conseguir derrotar essas chagas vermelhas, cinzas, os adoradores. Ah, não, não, é, não, mas isso, isso, as chagas e tal, isso é no nível muito, isso é um nível muito, isso aí não afeta o esquema do bosque, né, o esquema aí do bosque não afeta. no caso das chagas é, não, se vocês quiserem uma, né, tentar descobrir o fenômeno das chagas, as chagas, na verdade, as chagas negras é uma fonte de renda, porque nas chagas negras tem os horrores, que são monstros, são criaturas horrendas que vêm do, do, dos abismos sem fim, e as chagas negras, elas apareceram onde teve local de cataclisma mágico, onde teve guerra, guerra, onde teve batalha durante a grande guerra, e um mago usou um artefato de sectar alguma coisa e gerou uma bomba, tipo uma bomba atômica mesmo, explodiu tudo, então lá também tem muito, esses horrores, elas chegam, eles usam os mortos e as almas dos mortos que estão lá para se encarnar no plano físico, então são locais horrendos, porém, se você conseguir matar um horror, ele é ótimo para fazer item mágico, os grises, por exemplo, que nessa região vocês estão entre mais em grises, eles são especialistas em fazer item mágico de monstro, ele pega aquilo ali, aproveita que tem energia mágica, magia abissal lá dentro e faz um item mágico que te dá uma armadura, que te dá uma proteção, que te dá alguma coisa assim, então tem muito caçador de recompensa que entra nas chagas negras para poder matar monstro, picar e levar, só que é o seguinte, entrar é fácil, sair é difícil e as chagas negras tem outra coisinha legal que são os portais de magia caótica, as chagas negras de Rhiannon elas se interligam entre si, então você pode viajar em questões de segundos por toda Rhiannon entrando numa chaga negra, você entra num portal de magia caótica e você sai num outro em um outro lugar, se você fizer isso na doida, você não tem a menor ideia onde você sai, você pode sair inclusive até no passado ou até no futuro, ou até em um plano dimensional diferente, mas se você utilizar uma cartomante, uma feiticeira cartomante de magia, olha aí, é como a Celeste, como a Celeste, por exemplo, a Celeste, ela tem a manha, ela usa um baralho chamado Caduro, Carduro, que é as cartas Carduro, são umas cartas especiais mágicas, e aí ela pergunta para você onde é que você quer ir, você fala, ah, eu quero ir aqui, eu quero ir lá na floresta elfica, eu quero ir num lugar tal, aí ela fala assim, olha, lá tem a chaga tal, se você quiser ir lá, porque os nomadias, eles têm os mapas das chagas, e aí você entra e sai na chaga, ou então sai lá perto da chaga, outras cartomantes, elas conseguem até teleportar para qualquer lugar, mas elas são muito caras, muito difíceis, com cartomante e nomadia, eles são guias dessas brumas, então elas podem te levar para onde você quiser, e até para outros mundos, as chagas também, para quem mestre em fogota em Helms, e quer jogar em Legião um pouquinho, você pode fazer um portal de magia caótica lá, vai lá para a Legião, joga um pouquinho em Legião, volta, então quiser ir para Ravenloft, quiser ir, e quiser fazer aventura planar, as chagas negras são o caminho, só que sempre lembrando que a chaga negra é cheia de horror, então assim, vamos ver se a gente consegue conectar alguma coisa para a Celeste, eu estava conversando até com o Gael, qual era a minha ideia como o Tanás, o que eu passei, eu passei por bastante pesadelos, só que, como eu tinha dito nesse intervalo de tempo, eu percebi que para eu me tornar a pessoa que o Chiang explicou que é possível, era um ser humano que se torna alguém bastante evoluído, eu teria que ter contato com essa minha parte das trevas, essa parte sombrinha, então quando eu começo a ter esses sentimentos de raiva, de ira, assim, negros, eu não necessariamente jogo para o verbo, é como se fosse meu, eu assumo a minha responsabilidade que eu tenho que trabalhar essa questão, de enxergar com outros olhos, então o que eu comecei a fazer, eu comecei a literalmente não combater essas visões, esses estados de consciência alterada, eu comecei a utilizar isso para poder adentrar os planos, entender se eu consigo perceber aonde que tem de repente adoradores de Nastur que estão escondidos, é aonde que de repente tem, então, aí seria algum gancho para você colocar de repente você soltar, porque a gente, eu iria buscar a Celeste, eu iria falar com o Dael, claro, a gente tem que ir em tal local porque vai acontecer uma situação X, eu acho interessante a gente investigar, acho interessante a gente interromper, então é, eu inclusive mandei uma mensagem para o verme negro, eu falei assim, você vai observar a sua derrota através dos meus olhos, então fique comigo, esteja cada vez mais presente que você... Então, você está sentindo, você sente que você e o verme negro tem uma ligação empática, uma coisa assim? Exato, exato. Tipo o Harry Potter tinha com o Voldemort, de vez em quando você tem umas visões, doido, doido, ok, legal, legal. Porque eu dei a última porrada nele, eu acabei, ainda mais aquela questão, eu estava perto de Nastur, eu acabei vendo ele, o restante do grupo também, mas eu estive perto por causa da questão do verme, então eu ainda tive esse contato com o próprio Nastur. Tá, beleza, beleza, ligação empática com o verme que anda, então você tem flashes, flashes de visões do que o verme que anda está fazendo. É, ou da guerra antiga, enfim, eu estou começando a ter bastante lore e eu estou conectando porque eu não consigo entender, mas algumas coisas eu consigo compreender, aí de repente eu vou na cartomante e ela me explica, ela vê alguma coisa lá e me orienta, então essa celeste vai ser fundamental. Então eu vou criar um movimento, vou criar um movimento customizado para você e para poder balancear, não é balancear, balancear no sentido gamista, balancear no sentido narrativista, eu vou criar um movimento novo para todos os três, para cada um dos três, então eu vou criar um para você agora e depois um movimento para o Chiang, de acordo com a narrativa aqui e um movimento para o Gael, de protagonistas, exato. Isso, os protagonistas, exatamente. Então o seu movimento, seu movimento vai ser abrir a mente para o sangue sombrio. Baneiríssimo. Então é o seguinte, o que é esse movimento? Esse é um movimento que, para quem conhece Apocalypse World, tem um movimento Apocalypse World que é abrir a mente para a tempestade psíquica. então você agora você tem esse movimento abre a mente para o sangue sombrio. Agora você tem esse movimento abrir a mente para o sangue sombrio. Então vai ser parecido com aquele. Esse é o seguinte, você vai abrir a mente para o sangue sombrio, então você vai rolar sabedoria, porque sabedoria é que rege intuição, essas coisas assim. rola sabedoria e com mais dez com mais dez você vê você vê algo útil e interessante. E não só afetado para alguma questão de loucura. Você vê algo útil e interessante, determinado pelo mestre. Isso. Beleza. Exatamente. Com sete nove, você vê algo, você vê alguma coisa ligada, algo interessante. mais um preço. Isso. Porém, eu acho que uma das situações assim, eu tomo menos um constante em caixa de sabedoria, porque eu fico afetado, é uma das possibilidades que eu decidi. Não, não, não. Não, eu vou falar assim, porém, o mestre faz um movimento. Tá? O que quer dizer isso? Você vai ver algo interessante, porém, o mestre vai fazer um movimento. Então, isso gera uma consequência. Você vê algo interessante, mas isso gera uma consequência. Uma consequência. Tem um preço. Tem um preço. E aí, o mestre faz um movimento. Aí, eu vou fazer um movimento. Eu posso, por exemplo, separar você dos outros, por exemplo. Eu posso... eu faço um movimento de acordo com a ficção. Entendeu? Você pode ficar detraído. O que você acha de algumas situações de você colocar aquele posicionamento ficcional? Ó, essa visão sua é controlada, essa é arriscada, agora essa é desesperada. Se tiver uma falha, você gera uma consequência ainda maior. Certamente. Eu vou fazer um movimento, vou fazer um movimento, mas tendo em consideração o que está acontecendo, o posicionamento ficcional. o que está acontecendo na história. Entendeu? Mas é porque ele vai gerar uma consequência. Ele vai gerar uma consequência. Isso é que você sabe. Mas que é... Porque se for o menos seis, menos seis... Essa é a parte maneiríssima. Essa é a parte que eu estou querendo saber. Que é aí que a história vai para frente, quando tira a falha. Exatamente. Você vê algo que não estava esperando, esperando e... Esperando. Prepare-se para o pior. O mestre faz o movimento. Aqui é o seguinte. Você vai ver algo que você não estava esperando. Prepare-se para o pior, ou seja, vai ser algo terrível. Consequência severa. Consequência severa. E o mestre faz o movimento. O que quer dizer? Eu posso... Eu vou fazer um movimento e vai ser um movimento... E vai ser, inclusive, mas é um movimento pesado. O mestre faz um movimento pesado. Inclusive, aqui em cima, eu vou falar assim, o mestre faz o movimento leve. Legal, doido. Gostei. No 7 e 9, o meu movimento é leve. Movimento leve é preparação para alguma coisa. Movimento pesado é consequência... É o anúncio de um perigo. Mas o perigo não faz... Anúncio de um perigo. Não é algo real que está acontecendo. É o máximo. Mas se eu não fizer nada, até pode se tornar. Exatamente. Então, você ganha esse movimento. Então, a qualquer momento, você pode... Você abre a sua mente para o sangue sombrio e aí eu venho com alguma coisa. Eu acho legal você desenvolver o movimento de cada um e depois a gente faz uma rolagem de algum movimento para ir atirar alguma coisa para o sombrio. Para a gente... É, mas aí eu vou botar uma cena. Isso. Porque eu vou criar aqui uma cena e aí a gente faz um movimento inicial. De repente, meditando nesse frio, nessa situação lá bem, bem, assim, escura, lá na ordem dos servos, de repente, engatilha o movimento de algo bem, bem sinistro para acontecer. Tá. O Chiang... Fala. Agora o seu movimento. Trabalha o seu movimento. Você tem alguma sugestão? Meu movimento. Tem, tem. É para a ficção, entendeu? É um movimento ligado à aventura. Ligado ao verme que anda. É um movimento ligado ao verme que anda. Então, como eu estudei o fluxo da energia positiva, certo? Eu, eu... Tudo que a gente descobriu e tudo, que ele era afetado pela energia positiva e acabei descobrindo o movimento que eu, né, da... Junto com as mãos curadoras, né, que é o compaixão verdadeira, que eu consigo aumentar o meu poder de cura, eu posso ter descobrido um movimento que purifica energias obscuras. Ótimo, ótimo. Purificar. Mas como é que ele seria, assim, em ação? Descreve o que você quer fazer. Pode ser que eu, que eu... Com certeza eu não vou ter poder o suficiente, dependendo do tipo de maldição ou energia negativa que tem ali. Então eu terei que ter um... um apetrecho. Purificar o sangue, purificar o sangue sombrio. Isso. Tipo assim, retirar o sangue sombrio. Retirar o sangue sombrio. Eu teria que fazer um ritual. Retirar o sangue sombrio. Tá. Um ritual, tipo... É... Como você tem na medicina chinesa, né, aquele acupuntura e tudo, algo parecido com isso, mas eu teria que usar algum... Algum item, entendeu? Alguma coisa. Quando você quiser retirar o sangue sombrio de alguém, Ok? É... Descreva o que vai fazer, né? O mestre dirá a posição. E o nível do efeito. Isso. Esperar as três consequências. É tipo, eu forço o meu fluxo de X positivo pelo corpo da pessoa, entendeu? Aí é o seguinte, é... Pode rolar... Qual que é o seu melhor? É a sabedoria ou inteligência? A sabedoria, com certeza. Então, role sabedoria. Role mais sabe. Beleza. Então vamos lá. Mais dez. Mais dez. Você consegue tirar o sangue sombrio. Tá? Para a pessoa. Você consegue retirar o... Isso. Você consegue retirar o sangue sombrio. Beleza. Beleza. É... E... Sangue sombrio. Ok. É... Sete e nove. Consegue retirar o sangue sombrio, porém, sofre uma consequência. Porém, paga um custo por isso. O mestre faz o movimento. Paga um custo por isso. Seja uma debilidade, um ferimento, ou algo semelhante. Né? Um ferimento, um abalo psíquico. Algo semelhante. O mestre faz o movimento. Ali é só para sugerir. Né? E aí, menos seis, é... Você... É... Absorve o sangue... Não, você não consegue retirar o sangue sombrio. Sombrio. E sofre uma consequência. Eu estava pensando de se eu conseguisse um item que tivesse um grande poder entendeu? Algo... Um grande poder de fluxo bom poderia até facilitar na hora de fazer o ritual, né? Porque eu estava pensando em forçar meu chi como o fluxo de chakra da pessoa, entendeu? E nos pontos de chakra da pessoa e forçar meu chi lá. Para ver se ela repele o sangue sombrio vomitando. Coisa do gênero. Entendeu? Mas aí você tem pontos de chi? Não. Eu estava pensando em criar pontos de chi para poder usar... Ah, tá. Então tá. Deixa eu ver aqui... Tá. Então, aqui é o seguinte. Quando você quiser retirar a vono... Tá. Então é o seguinte. Pontos de chi. De repente, um mais modificador de sabedoria. Aí no terceiro nível ganha mais um. A mais... No sétimo nível... Eu vou tirar a posição de risco. Olha, mas sabe. Ok. Então, fica assim, ó. Mais 10, você ganha 3 pontos pontos de chi. mais 7,9. É... Você ganha 2. E... 6. E... Menos 6. Você não ganha. Ok? Eu tenho que ter pelo menos no mínimo um ponto de chi para poder tentar. Para adquirir ponto de chi é só fazer concentração, né? Isso. Fazer um teste de concentração. Concentrar para ver se eu consigo... É. É porque eu não penso nesse ritual como uma coisa que eu posso chegar ali e fazer assim do nada, não. Tem que ser uma coisa bem preparada. É. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Você tem esse movimento, assim, que é acumular chi. Acumular chi. Que é esse aí de mais 10. É 3 pontos. É... 7,9. 2 pontos. E... Menos 6. Vai dar 1. 1 ponto. Isso. E para cada ponto... Para cada ponto, você ganha mais 1. Para cada ponto, você ganha... mais 1 no rolamento. Até o máximo de mais 2. porque o bônus máximo é mais 2. Então, você pode gastar, por exemplo, 2 pontos de chi antes de retirar o... Por exemplo, se eu falar aqui, ó. Nossa, está muito contaminado. Você vai ter que gastar ponto de chi, por exemplo. Entendeu? Você não consegue... O nível... O... A posição de risco é muito alta. Então, né? A posição é a dificuldade. É muito alta. Você vai ter que gastar uns 2 pontos de chi para poder fazer. Né? Aí você gasta e rola. Né? Você consegue retirar, seja uma debilidade, beleza. Perfeito. Beleza. Então, está ótimo. E... O Gael... Movimento do Gael. O que você queria fazer? Pode ser com os dois? Pode ser um movimento com os seus... Um movimento especial com os seus... Eu não sei se, assim, detectar... Detectar a presença, o caçar, o achar, a localização, assim. Você pode... Pode um movimento muito bom para você é você ver pelos olhos dos seus companheiros. Ah, tá. Entendeu? Porque aí você pode mandar eles e ver através dos olhos deles. Tá. Então, ver pelos... pelos olhos dos companheiros animais. Animais. E alguma coisa, de repente, relacionada ao santuário? Alguma energia que o santuário começa a gerar da natureza para combater as chagas? Não sei. Ah, sei. Não, mas isso aí é o movimento do santuário. Então, essa é boa. Esse é do santuário. O santuário que ela é responsável. Isso. Então, fala o seguinte. Olha, o movimento do santuário, que não é dela, do santuário, é o seguinte. Quando alguém, alguém contaminado pelo sangue sombrio ficar no santuário por ser tratado no santuário, ficar no santuário por X dias, e aí depende da rolagem, ele se cura do sangue sombrio. Entendeu? Ele se cura não do sangue sombrio, mas é das das modificações causadas, das mutações causadas pelo sangue sombrio e não sofre com as consequências psíquicas da contaminação. Por exemplo, olha que interessante, então, o Tanashi, Tanashi, se você ficar, toda vez, você medita, inclusive, no santuário, porque no santuário você não tem os flashbacks, você não tem as visões, as visões que o verme que anda está mandando para você, você não compartilha das memórias, nós vamos fazer você e o verme que anda tipo o Harry Potter e o Voldemort, vai ser naquele mesmo esquema, tá? Vou até escrever aqui para eu lembrar aqui. Eu já faço esse propósito, eu faço essa conexão da energia do santuário é para afetar o verme que anda. Eu já abro uma porta para poder pegar ele do outro lado. Isso. Então, toda vez que você medita lá, ele fica com raiva. E aí, ele se vinga. Toda vez que você está fora de lá, você sente aquela visão assim dele fazendo tortura, dele devorando, ele é necrófago, ele devorando cadáveres, você sente a podridão. Então, tem um toma lá, dá cá. no meio do bombar. Mas vocês são extremamente produtivas, a gente está fazendo bastante lore, bastante coisa. Esse é o setup, eu falei, é o setup, eu falei. Eu falei para o Eric hoje, hoje ia ser setup. Sou apaixonado por isso. Ah, é bom demais, é bom demais porque eu gosto, porque vocês estão contribuindo, e isso que é importante, entendeu? Isso que é importante, jogador contribuir. É legal para o ritual de purificação, se eu pegar um item que tem bastante fluxo de energia boa, eu posso canonizar pelo meu X. Eu estou escrevendo tudo isso, eu vou botar, eu estou escrevendo tudo isso, os movimentos, está tudo aqui, eu vou botar ali, tá? Aqui, vou botar até para vocês, vocês verem como é que está a situação aqui. Aqui, deixa eu fazer um update aqui. Agora é a busca de limpar o sangue do Tanakh. Ah lá, pode vir lá. Isso, então essa é a quest de limpar o sangue do Tanakh, né? Então, o Xiang, A busca, a busca. Vou procurar algum item que tenha o fluxo de energia da Deusa. Vou botar o objetivo, fica mais claro, o objetivo. Só que como é o primeiro ritual que eu vou tentar, eu não quero tentar só com o meu Xi, não, eu quero achar algum item, alguma coisa, em pesquisas, que me auxilie no ritual. Entendeu? Como vai ser o primeiro que eu vou tentar? Entendeu? Eu não quero chegar e fazer só com o meu fluxo de Chico que eu aprendi agora recentemente, não. Quero ver se a gente acha alguma história, algum item, alguma pedra, algum lugar que tenha um fluxo de energia melhor para a gente tentar fazer o ritual lá. entrar. Então, você está buscando um lugar mais forte ainda, com a energia da Deusa, energia da vida, da Deusa. Podemos estar em peregrinação, pessoal, fazer uma expedição. Bosque. O que é o santuário? Após o inverno, a gente pode procurar ir nesse lugar, entendeu? Ou o item, ou qualquer coisa do gênero. Uma pedra. E chama Santuário do Gael. Santuário do Gael. Tem algum nome em Santuário ou fica Santuário do Gael? Santuário do Gael, né? Ou você quer botar o nome? Não, tem o nome, mas aí todo mundo fala Santuário do Gael. Mas qual que é o nome? Deixa eu ver. Eu estou colocando esses nomes que não são muito de fantasia, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Não, é seu? É, exatamente. Nome moderno? Eu vi aqui o cara falando que não era para fazer isso. Não faça isso, não põe nome moderno em história de fantasia. Mas é nossa, a gente faz o que a gente acha. É, é a nossa. Faz o que a gente acha. É, mas é seu. Se você está à vontade... Ah, sim. Não é muito não. Você pode escolher. Então, ó, é quando ver, ouvir pelos olhos dos companheiros animais. Dez ou mais, você enxerga, enxerga o que eles estão vendo. enxerga o que eles estão vendo por alguns momentos. é sete e nove. Por um longo tempo. Sete e nove, você enxerga enxerga por um curto tempo. Gosto de botar assim, longo tempo, curto tempo, que aí é uma ficção que determina. chega por um curto tempo, mas e faz um esforço grande para isso. E seis, o companheiro animal rejeita sua intromissão. por algum motivo. Aí o mestre faz um movimento. Por algum motivo, ele rejeita, ele não quer mostrar. E aí o mestre faz um movimento. Então, o movimento vê pelos olhos dos companheiros animais. Então, joia. santuário... E, Gael, o que acha de você engatilhar de repente um movimento para a gente ver alguma chaga, algum animal que está perto de alguma chaga e passar alguma imagem para a gente? Legal, hein? Pelo, pelo, pelo rabicó? É, o animal. Mas o rabicó não vai estar perto de uma chaga. De repente... Ah, um animal qualquer. É um animal qualquer? Eu achei que fosse só... O pessoal pode seguir pelo cheiro. É só os do santuário? Não, não. É só os... É só os compênios. É só os compênios. Entendi. Não, mas... Mas não, boa. Eu vou esticar mais esse. Você me deu uma boa ideia. É ver para os companheiros pelos olhos dos animais do santuário. Porque aí é o seguinte, você pode escolher um animal do santuário para ir com você nas aventuras. O rabicó é só mais um dos animais do santuário. Se você quiser uma pomba, todo animal que você salva, ele vira um companheiro seu. Só que em aventuras, você vai ter que levar um. Tá. Ah, tá. É só o limite. Aí você escolhe se você leva o rabicó, se você leva mel. Eba! Você leva algum outro. Então, agora, o seu santuário é como se fosse o seu resource pool. Isso é o Apocalipse World. Lá no seu santuário, você tem esse seu santuário. Inclusive, esse santuário, ele gasta dinheiro. Tá? Uma vez por mês, toda semana, você tem que tirar, gastar uma moedinha lá na vila para trazer uma vez por mês. Ele movimenta a economia. Uma moedinha. Uma moedinha. vai ter que soltar uma pratinhazinha lá. Como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro nas aventuras, né? Eu tenho que ganhar um dinheiro, né? Para manter o seu toalho. Pode ir na vila, né? Vocês podem ir na vila para arrumar trampo. Tem que ser na vila, né? Porque o pessoal da Ordem do Servo é tudo um banco de riponga que odeia dinheiro. É amor da natureza, né? Mas a gente já faz direto? A gente faz serviço direto? A gente faz escolta de carruagem e tudo? Não lembra não do fungo de ouro? Ah, é. É capaz que você tenha umas economiazinhas aí, mas... É. Exatamente. Tem que correr atrás. Entendeu? Exatamente. Eu e o Sino não prezo por dinheiro. Então, Joia, já que a gente tem mais uns 30 minutinhos só, então eu vou... já está bem, o setup está bem legal aqui. Então eu vou colocar os rumores, tá? Os rumores. E de repente algum surge também do movimento. Deixa eu atualizar, eu vou atualizar você. A gente pode ficar até 9 e meia, sem problema não. Até 9 e meia? Podemos ficar mais uma horinha aí. Deixa eu atualizar minha esposa, porque minha esposa está me aguardando, eu vou ter que atualizar ela também aqui. Calma aí. Meu tesouro. Vamos atualizar. Eu ia ter que sair às 9, mas agora posso sair às 10. Então, meia horinha dá pra se ajeitar. Homem, homem não precisa se perder tanto tempo na maquiagem. só o Tony. Tony perde um tempinho na maquiagem, mas... Metrosexual, é isso mesmo. É só elfo, né? É. Não, e é coach. Tem que estar sempre bonitão pra galera, dar um evento. A técnica informática é só toma o banho, passa o desodorante. Você sabe que tem um ditado nos Estados Unidos que eu adoro, chama assim, look good, feel good. mas ajuda, cara. Se um dia você tiver brocochou, dá uma geral, assim, dá um up, dá um up. Vai no shopping, compra roupa nova. É isso, dá um, faz um, né, chama um amigo. é, 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 tá, brocochou, chama um amigo, vamos fazer uma produção. Yes. Eu queria engatilhar o movimento meu lá, meditando de alguma coisa, é, no santuário, ou de repente fora, enfim, o que que for mais interessante pra, pra história, engatilhar o meu movimento. Tá, beleza. Então, vamos, aí tá no inverno, né, tá bem no inverno o seguinte, e aí vocês, é, tá no momento, no inverno, num momento, no inverno, quando vocês, é, escutam, né, um dos, é, vocês, vocês veem que, depois que vocês, que aconteceu aquilo, que acabou, né, o zigurate do escravelho, e alterou o esquema de fornecimento de fungo dourado pra vila de Wipden. E agora, eles estão, o problema é que o zigurate, o zigurate do escravelho, né, produzia o fungo dourado de altíssima qualidade, mas, mas lá, os cultivos de fungo dourado foram tomados pelo necrofungo. E agora, a vila de Wipden, pra fazer o vinho dourado deles, agora eles necessitam, eles estão precisando, eles compram, tanto dos aracnoides da, da toca da teia, quanto dos fórmios dos zigurates da abelha. E os fungos não são tão, é, de grande qualidade, assim, né. Aquele estoque que ficou lá, os fórmios que sobraram não podiam vender pra eles e arrecadar um dinheiro pra fundar a nova colônia, não? Não, os fórmios que sobraram foi a Tic Tac, a Cut Tic, né, A Clack Clique, a Clack Clique. Tinha alguns, tinha um histórico, tinha uma sala, a Clack Clique ficou com esses baús, ela vendeu esses baús, ela vendeu esses baús, ela levantou dinheiro, ela tem uma, tem um baúzinho que fica lá, fica escondido lá no santuário do Gael, é o santuário do Gael agora, então tem uma, fica lá escondido. O santuário se chama, é, Lapa Grande. Santuário da Lapa Grande. Recanto da Serra. Recanto da Serra. Recanto da Serra. Santuário Recanto da Serra. É, o santuário tá, tipo aquela hotel fazenda e tal, aí ó, aí ó, faz o hotel fazenda no santuário. Tem uma cabaninha lá, tem uma cabana, aí o pessoal faz uma, eles montaram, é onde vocês moram, né, é onde vocês moram. Não, faz um chalézinho, constrói um chalézinho, aí o pessoal vai lá, faz uma doação pra manter o santuário e tal. Pode ser. Beleza. Então tem o chalézinho, Gael? Porque pode ir visitante, mas o visitante tem que ir acompanhado, não é zoológico lá. Não pode ficar andando desacompanhado lá dentro. Mas se pagar, pode ver os animais. Faz uma doaçãozinha simbólica só pra manter o local aí, ó. Já resolvi esse problema já, ó. Ah, beleza. Santuário da Serra. Beleza, então... É que eu já tava preocupado com como é que o pessoal ia reconstruir lá o... A nova colmeia deles, né? Colmeia, a nova civilização. Exatamente. Os mesourinhos. Então, é o santuário, o recanto da serra, o santuário do Galéu, tem um chalézinho pousado, tem uma pousada, na verdade, né? Um chalézinho. Você montou uma pousada, uma pousada bem rústica, né? É. Que chalézinho de tronco, que chalézinho de tronco, lareirazinha de pedra no meio. É onde vocês dormem, inclusive, né? Então, essa pousada tem quantos quartos? Tem quantos quartos? Tem os quatro quartos? Nada. É que tem pra hóspede também. Bota os seis, bota os seis quartos. Aqui a ideia, ela é feita, ela é feita, ela é feita, tem um baobá gigante, assim, lá, e aí, ela é feita dentro da árvore. É na árvore. É. É bem na copa. É, pode ser tipo meio hostel, é tipo, tem as beliches. É na copa da árvore. É, tem que subir, você sobe de cipó. Sobe de cipó. É, pode ter a tirolesazinha também, o pessoal descer na tirolesa e tal. É, desce no cipó, né? Desce no cipó. Aí, tipo, os quartos não são individuais, são tipo hostel, tem as belichezinhas lá, e a galera dorme na beliche. Cabana na copa da árvore, beleza. Joia. Joia. Ok. Beleza. Então, Joia. Então, massa. Ótimo, bom lugar pra gente começar. Tá. Ok. Então, tá no inverno, tá frio pra caramba, vocês estão lá dentro da cabana da copa da árvore, né? A barbara tá ligada. Eu tô com minha, eu fiquei com o cabelo branco, não tô com minha barba grande, também branca, eu tô, eu tô bem prospectivo. É. Tá meio que tá lá no meio. Eu tô careca, bem careca, e careca, careca, careca. Meu olho, meu olho ficou preto, normal. E quando eu fico afetado, a minha iris fica cada vez mais vermelha, quando eu fico alterado, porque a gente tem ideia de que o negócio tá bem bravo pra mim. E pra apagar a minha estadia lá, eu sempre ajudo a Gael na manutenção. Corto lenha, ajudo a limpar, entendeu? O Gael tá cheio de dreadlock pra todo lado, assim. Tá cheio de dreadlock, beleza. A Claclique dorme lá também, a Claclique dorme lá. Dorme, toda uma comunidade. Não, 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 a Claclique, ela e o Pitrebe, eles têm uma toca, toca no santuário, uma toca, porque eles são subterrâneos, então eles pegam buracos. Cavaram buraquinho lá, cavaram buraquinho. Ah, e tem outra coisa, em Rianói, em Legião e Kadur, a deusa, ela lá na batalha, nas primeiras, nas guerras da criação, quando ela criou os novos povos de Kadur, as novas raças, ela, ela, com o ódio do Uzote, ela deu o dom, o dom da miscigenação universal. Porque o Uzote criou as crias de Uzote, as crias deles, uns goblenoides, não sei o quê, e os filhos da deusa criaram as raças, os povos da deusa, que são os elfos, os humanos, os anões, e por aí vai. E aí, a deusa, né, ela sabendo que as forças da vida, as forças da vida, quer dizer, né, rala e rola, as forças da vida, são muito mais fortes do que a da morte, né, porque esse é um cenário brasileiro, né, um cenário brasileiro, ou seja, miscigenação acontece o tempo todo, e aí saia, e é a nossa regra. Então, o que que ela fez? Para derrotar o Uzote, ela falou assim, ó, liberado, então criou, tem o dom da miscigenação universal, então tudo pode cruzar com tudo, e é um mundo de miscigenados, tudo, absolutamente tudo, tá, isso aí faz parte do cenário, então o cenário tem muito miscigenado, muito, tem meio orc, tem meio elfo e orc, tem meio goblin. Que eu ia falar, que aqueles caras lá da taberna, que estavam prendendo o Rabicó, o pai é humano, mas o filho é, a esposa dele é, é o que? Drizzy? Drizzy? Drizzy, é Drizzy. Então, é orc? A mulher dele é orc? Pode ser orc. Ah, então o filho, o filho Carlos, é meio orc, né? É. Até com esse negócio de caçar por esporte, diversão, os orcs que curtem esses negócios, né? Isso. Então, a mãe, como é que chama a mãe? O pai chama Tomasi, o filho chama Carlosi, e a mãe? Se bem que é carlog, né? Porque é orc termina com g, carlog. Ah, gente, eu fechei, né? A mãe? Calma. Calma, calma, calma. Agora vai sair um outro trocado. esses são os coadjuvantes que vão aparecer. Isso é uma coisa do 2D6 World, gente, eu tô bolando um sistema, fazendo um sistema de RPG, PGBA, daqui a pouco vai sair. Mas uma das coisas que eu mudei lá é o seguinte, PJ, em vez de ser PJ, personagem jogador, a gente chama protagonista. E PDM, personagem do mestre, chama coadjuvante, tá? É só pra indicar que o importante aqui são os protagonistas. A mãe chama Nasdao. 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 N-A-Z-D-A-L. Mas tem que ter um G. Nasdao. Ah, tem que ter G? Então calma. Não, é só no final. Garargue. Garargue. Nesse mundo tem anão gigante. Tem, tem. Tem mistura de anão com gigante. Tem. Mas tem o meio anão, tem uma, o meio anão, tem uma cidade que é de Tédralos, que eu quero mestrar, Deloial, que é um, um sistema, um RPG brasileiro narrativo, mas em Legião, na cidade de Tédralos. Porque o Deloial é um jogo de resistência. Você faz uma, os jogadores têm que derrubar um governo. e a cidade de Tédralos, que fica aqui, ela foi conquistada pelo Império Écato. Então vai ser um jogo que eu estou bolando, que todo mundo é meio anão, que é uma cidade de meio anões, que é uma cidade de gladiadores, uma cidade assim, tem mais arena de gladiador do que gente lá. Tem uma arena, todo mundo é gladiador em Tédralos. é para isso, o povo vai lá para ganhar dinheiro, tem cassino, tem não sei o quê, e tem arena para todo lado. E aí a ideia é fazer uma aventura quando todo mundo é gladiador. Pode ser meio orc, mas todo mundo, ou então meio gigante, mas todo mundo é daqueles caras gladiadorzão, assim. Então tem, tem meio orc, meio anão. Meio anão, que nem eu falei, em Tédralos, a maioria da população é de meio anões, que a origem da cidade foi de uma tribo de anões que estava fugindo de uma guerra civil que teve com os anões, foram para lá, ficaram com os humanos, e os meio anões em Rianon, diferente de Dark Sun, os meio anões aqui, eles procriam até demais. Entendeu? Eles normalmente têm cinco ou seis filhos, e são cãos chupando manga, são cãos chupando manga, não cansa, não cansa, só que tem um porém, não tem cabelo nenhum, é zerado, não pelo nem no rosto, nem nada, as fêmeas e os mágicos. É peladão, peladão. Então a mãe é Garag, beleza. Garag. Mãe orc, Garag. Eu vou engatirar aquele movimento, a gente faz uma cena para engatirar o movimento, na missão. Beleza, beleza. Então, é isso. Então, vocês dois estão na sala, né, lá do lado da lareira, e o Tanashi está meditando, você está meditando aonde? Lá fora, lá dentro? É de manhã ou à tarde? Como é que está o horário? Na verdade, o que eu faço? Bem, a fogueira, melhor a noite, assim, a noite, o que você acha? Como eu uso o recurso para eu manter alerta, eu medito no frio, sem uma cobertura de... Lá no gelo, lá na net. É para sentir frio, para ficar alerta. Então, você está lá fora, então. É porque o frio me ataque para eu literalmente me manter alerta. Eu, na verdade... Então, o Tanashi está em cima de um galho, né? Em cima de um galho. Eu estou chegando com a lenha que eu cortei mais cedo para ajudar o Gael. Estou subindo com a lenha, estou entrando com a lenha para passar a noite, né? Estou lá, cortei as madeiras lá, procurei umas árvores caídas lá no meio. O Gael está fazendo uma bebida quente. Um chá? É, um chá. Um chá de cogumelo? Entendi. É. Eu entendi tudo de mato. É um chá lá. É um chá. É um chá, porque tudo em Rianon é cogumelo. Então, é um chá de... É, parece cogumelo. É muito simples você criar os cogumelos. Você fala assim, tem o cogumelo do fumo, que é a mesma coisa que maconha. Cogumelo do fumo. Todo mundo curte cogumelo do fumo. Então, tem o cogumelo dos sonhos, cogumelo... cogumelo da alegria, cogumelo da tristeza, cogumelo do apetite, que é para abrir apetite, né? Cogumelo doce, que é super doce. Cogumelo cereja, que tem gosto de cereja. Cogumelo... Apimentado. Cogumelo pimenta. Então, você está fazendo um chazinho de cogumelo o quê? Cogumelo pimenta para esquentar. Cogumelo pimenta, beleza. Pronto. Bom, meu personagem só bebe chá, suco, essas coisas. Não bebe álcool, então está de boa. Beleza. Massa. Então, vamos começar. O Tanashi está lá. Tanashi, aí você... O que você está fazendo? Você está tentando... Você está na meditação, você quer abrir a mente para o sangue sombrio? para ver se você consegue controlar. Eu estou sentindo... Eu mesmo de olho fechado, eu consigo como se eu estivesse observando de olho aberto o que está à minha volta. Eu sinto um barulho daquele vento gelado, o frio passando pelo meu corpo e me mantendo acordado, aquela sensação de que... E alguma coisa está se aproximando, alguma coisa bem sombria, como se eu estivesse tendo mais um contato com o verme, o verme anda. Você fecha os olhos, você olha dentro de si mesmo, e você sente aquela presença do verme que anda. A mesma presença que você sentiu quando estava lá no formigueiro infectado, lá no zigurate. E a sensação é o seguinte, você sente a presença dele, aquela presença de morte, de decaimento e tudo, e você sente que ele sente que você está por perto. Aí você escuta uma voz assim, ah, jovem, jovem tamacu, tamacurez. Não, ele fala pelo... Ele te chama pelo seu nome, porque ele já sabe seu nome. Tanashi. Você novamente. Aqui. Sim, Tanashi. Veja o que eu estou fazendo. E aí você começa a escutar o barulho assim, de... de... lâminas se batendo. Tcham! 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 Algumas lâminas se batendo. Mas você não consegue ver nada, está só aquela escuridão. Né? E o mistão. Isso. Então, aí, agora, você... você vai... é... você vai rolar, né? A sua sabedoria. E é o seguinte, como você está em meditação, está tranquilo ali, tá? Não vai ser muito arriscada essa... que eu estou no santuário. Isso, exatamente. Você está dentro do santuário e tudo. Então, pode ser uma ação arriscada, mas não desesperada. Porém, né? O efeito também vai ser limitado, porque justamente como você está lá, você não vai conseguir ver muitas coisas que ele está vendo. Porém, se você tiver sucesso, se você tiver sucesso, você vai ter um vislumbre do que que ele está fazendo, do que que ele está vendo, do que que está na frente dele. Se você tirar um sucesso parcial, você vai ver também o que... você vai ver o que que está na frente dele, porém, ele vai ver, ele vai finalmente perceber aonde que você está. porque todas as vezes que você entra em contato com ele, ele tenta localizar onde você está, mas não consegue. Mas aí, ele vai saber e ele vai falar. Ele vai falar assim, ah! Sei onde você está e ele vai falar alguma coisa. Vou deixar aqui no mistério. Vou falar alguma coisa. Tem a possibilidade nesse sistema de customizar da sua de regra da casa de eu trocar posição por efeito? Você falou que o efeito é limitado. De repente, eu jogar para uma ação mais arriscada e o efeito limitado virar um efeito padrão? Não, se você... É, se você... Ah, é. Aí você tem que arriscar mais. Se você quiser arriscar mais, aí... Voscar. Negócio mais. Voscar, você se cura todo lado dos meus companheiros e tal? Voscar. Então, você vai arriscar. Então, se você arriscando mais, arriscando mais, no sucesso, no sucesso, você vai ver aonde... o que que ele está vendo e você vai... você vai ter uma noção de aonde ele está. Tá? Onde ele está. A região onde ele está. Ok? Porém... E de repente, o que ele planeja também? Não, o que ele planeja... Não. O que ele planeja não. Você vai ter que deduzir pelo que você vê. Tá. Se você tirar o sucesso parcial, você vai ver o que ele está fazendo, você vai sentir a região onde ele se escondeu, onde ele está, você vai saber a região onde ele está. Porém, ele vai não só saber aonde você está, como ele não vai... ele vai saber onde você está, como ele vai conseguir controlar o seu corpo por alguns momentos. Caramba, que maneiro. E aí, ele vai conseguir controlar o seu corpo. Você me disse que está em cima de um galho, né? Então, ele vai fazer você saltar do galho. Vai fazer você saltar do galho. Esse é, porque é bem arriscado, esse é o sete nome, esse é o sucesso parcial. No caso de falha, no caso de falha, ele vai saber exatamente onde você está, ele vai saber onde você está, e ele vai assumir o controle do seu corpo, e ele vai saber onde você está, ele vai assumir o controle do seu corpo e deixa eu ver, ele vai ele vai entrar lá dentro, ele vai entrar lá dentro, ele vai assumir o controle do seu corpo e fazer um ataque contra ou contra o Gael ou contra o Chiang, porque eles vão assustar, você vai entrar lá dentro assim, olhar para eles e atacar um deles que a gente vai ver na rolagem de sorte, a gente vai ver qual dos dois você vai atacar. Eu vou entrar com uma fúria, mas uma fúria assim, sádica, com o olho vermelho, aquela situação. Não, não, você vai entrar lá dentro e tentar matar o Chiang, porque ele vai saber que o Chiang consegue, o Chiang está bolando um esquema para acabar com o sangue, porque o sanduário do Gael só segura os efeitos do sangue sombrio, mas o Chiang ele está com o objetivo de criar o antídoto do veneno sombrio. Inclusive, isso aí é um objetivo de campanha, tá? Isso aí já é meu do 2D6 World. Então, você pode anotar esse objetivo de campanha, ou seja, o relógio dele é grandão, tá? É um relógio de... De 12. De 12. De 12. De 12. Não, 12 é muito, 12 é demais, 8 é o máximo. É um relógio de 8, de 8 fases, né? Para você cumprir. É um objetivo de campanha, porque se você descobrir um antídoto do sangue sombrio, acabou com o cara. O PH, acho legal, tipo assim, igual aquela ideia que a gente tem na G-World de impressagens, você criar para o relógio as fases. Nessa fase aqui, primeiro eu vou conseguir tal situação, se eu conseguir fase 2, eu consigo tal, e aí você descreve nas 8 fases quais o progresso que você vai ter. Até para dar uma incrementada. pode fazer um relógio de 6 fases. E aí você mesmo, olha que legal, aí você mesmo cria e depois você me dá, eu vou dar um feedback para ajeitar assim, mais ou menos, e aí beleza. Acho que faz isso para você muito maneiro. Maneiro, maneiro. 6 fases, um reloginho de 6 fases. Aí você faz uma lista de 6 etapas. 6 etapas. Show de bola. Eu vou anotar. Metas. Meta ou objetivo. 6 objetivos. 6 objetivos. 6 subjetivos. A palavra objetivo é melhor, né? É, porque a técnica ainda não está completa. A objetiva é melhor. A técnica ainda não está completa. É porque para o meu sistema eu estou pensando os seguintes termos. No The Loyal, o termo é minúcia. Mas eu não gosto muito desse termo. Não gosto muito desse termo. Eu pensei em detalhes, mas detalhes também não é. Mas objetivo eu acho mais legal, né? Você ter 4 ou 5 objetivos dentro de um relógio. Cada fase é um objetivo. O que vocês acham melhor? Eu acho legal. Também, eu acho que incrementa. Vocês incrementam. É, a primeira pessoa que eu vou testar essa experiência vai ser no Tanash. Vai ser a primeira pessoa que eu vou tentar fazer visual. É, aí naquele esquema. Fez no Tanash você consegue salvar. O primeiro objetivo é achar um lugar que tem um fluxo de energia. eu chamo de Xi, né? De energia de Xi positivo já vai ser o primeiro objetivo, né? Porque eu tenho que aprender a controlar esse Xi melhor. É legal que você pode usar os animais do Gael, né? O Gael pode usar os animais para tentar achar, porque os animais têm essa percepção, né? De energia. É magia. A magia da vida é magia dracônica. Então, onde tem magia dracônica? A magia dele, magia do verme que anda, magia do sangue sombrio é magia abissal. Essas são as magias. Tem magia dracônica, magia abissal, magia demoníaca. São diferentes tipos de energia. Como eu não sou desse continente, eu entendo como Xi, né? Tipo o Xi e o Yang. Magia dracônica para você é Xi. É Xi. O Xi positivo e o Xi negativo. E o Yang. Eu entendo dessa maneira. Exatamente. Eu lido dessa maneira. Mas o Gael já sabe que é tipo magia dracônica para ele. Vai ficar uma parada mais... É, o Gael sabe que é magia dracônica. Inclusive, pode ser até um vínculo a mais para a gente. A gente conversa sobre toda essa... Sobre isso. É, sobre isso. Entendo? Sobre esse fluxo de magia e tal, de energia. Exatamente. Exatamente. Na verdade, o vínculo, na verdade, vocês escrevem o nome de cada um dos personagens aí do lado, tá? Na ficha. E nós vamos usar... Que é a mesma coisa que o vínculo, né? Mas nós vamos usar o esquema do Apocalypse World, que é de relacionamento. Então, por exemplo, Tanashi, Tanashi, Gael e Chiang. Então, aí é o seguinte. Aí é o seguinte, por exemplo, como a gente avançou bastante, tá todo mundo já a mais... Vou botar a mais três. Tá? De espelho. Não, não. É de relacionamento. Ah, tá. Porque cada vez que você descobre algo novo de um personagem, você soma mais um. Tá? Então, vocês já estão na... Três. Vocês já sabem muito sobre os seus personagens. Na próxima... Na próxima sessão, na próxima revelação, na próxima... É... Porque relacionamento é até mais flexível que vínculo. Por exemplo, na próxima vez que na sessão de jogo o Chiang conversar com o Gael sobre... Sobre qualquer... Sobre esse assunto sobre magia dracônica, não sei o quê, aí você pode marcar mais um ali. Então, tá todo mundo com mais três. Você marca mais um. Na hora que ficar mais quatro, aí zera. E você marca XP. Porque o relacionamento do sexto chegou em outro patamar. Aí continua assim. Quanto mais vocês sabem sobre quanto mais desenvolve o relacionamento, se alguém salvou, se você salvou a vida, se você viu que o relacionamento mudou, vai mais um. O que você acha nessa falha por causa do verme que anda de eu criar um relacionamento sombrio com os dois, sem ele saber? Algo que só está dentro da minha cabeça. Quando eu estiver meio afetado que eu vou ter alguma coisa relacionada... Não, exatamente. Exatamente. Com ele, você anota o nome dele. Verme que anda. Que anda. E é a mesma coisa. Então, você está agora com o verme que anda com mais um. Entendeu? Você está falando com a gente? Você está falando com o gato? Então, o verme que anda no caso... Mas o verme que anda pode, de repente, me colocar alguma ideia fixa que eu estou achando que é minha para eu poder fazer alguma coisa com vocês. Para desarticular seu plano, para atrasar o relógio, para poder afetar o santuário, alguma coisa aí. É o risco que eu estou assumindo. É. Mas, mas então, por exemplo, porque relacionamento, se você quiser ajudar uma pessoa, você rola o relacionamento. Você rola o relacionamento. Entendeu? Só que, quando o relacionamento chega mais quatro, você zera ele... E ganha XP. Ganha XP e aí continua... É porque é o seguinte, quando chega quatro, é como se o relacionamento entrasse no outro patamar. Outro nível. Aí zera... Outro nível. E ganha XP. Entendi. Por isso que é legal a pessoa ir desenvolvendo, tá? É porque isso incentiva os jogadores a querer saber mais dos outros personagens, a querer... O apocalipse do outro que é legal. Bem legal. Agora, tudo sobe. Tudo sobe relacionamento. Você ter uma discussão, você discordar frontalmente, obrigar com outro personagem, vocês estão se conhecendo mais, porque agora você conheceu o lado negro da relação e aí ganha mais um. Então, incentiva os jogadores a interagir entre si de todas as formas, seja positivo ou negativo. Entendeu? Toda vez que tiver isso, sobe mais um. Então, massa. Então, voltando lá, você está lá meditando, voltando à função, você está lá meditando e está lá e tal, você tenta entrar em contato com o sangue sombrio. Então, e aí você se joga no sangue sombrio, né? Porque você falou que você quer aumentar o efeito. Você se joga no sonho sombrio, isso, né? Você vai rolar. No caso disso, no caso de sucesso... Eu falo para o ver que anda. Hoje, terá uma lição bastante importante, um grande aprendizado que você terá. Isso. No caso de sucesso, você vai ver onde ele está, você vai ver o que ele está fazendo, né? Você vai... Pode até intuir o plano dele. No caso de sucesso parcial, você vai ver, vai ter alguns flashes, ele vai saber, você vai saber onde ele está, mas ele vai saber onde você está e vai controlar o seu corpo um pouquinho e te jogar lá de cima. Lá de cima de onde você está meditando. E com fracasso, ele vai assumir o controle do seu corpo e vai fazer um ataque em cima do Jiang, porque ele sabe, ele lê as suas memórias e sabe que o Jiang é o mais perigoso ali, é o mais perigoso que está ali. Então, vamos lá. Pode rolar. Rolando. Vamos ver. Cinco! Nossa senhora! Eu entrei até com a conta do meu irmão, mas sou eu. Beleza, beleza. Cinco. Cinco. Eu ganho XP, né? Bem. Você ganha XP. Eu ganho também pelo lábio desesperado, né? Ganho XP. Ganho XP pelo risco. Tá, tudo bem. Então, ganha um XP pelo risco, o acesso meu e ganho XP pelo seis, tá? Tudo bem, gostei. Concordo. E aí, você para, assim, você não sente mais, você só sente todas as trevas envolvendo dentro de você. As trevas tomando conta de você. E algo, uma força. E você vê o verme que anda gargalhando do lado de lá. eu sabia que era fácil. Vários tentaram, nos meus dois mil anos de existência, vários tentaram enfrentar-me, mas nenhum conseguiu. E aí, você sente ele tomando conta do seu corpo e ele saca a sua espada, mas de uma maneira muito mais elegante, muito mais hábil do que você, porque ele tem dois mil anos de experiência com esgrima, com tudo. Ele é espetacular, ele é fantástico, né? E ele entra lá dentro, assim, né? Lá dentro, olha. E você, Gael, e você, Xiang, vocês veem, vocês olham para o... Vocês olham para o Tanashi. O Tanashi lá para fora. Isso, para o Tanashi. E você vê que os olhos do Tanashi, assim, estão saindo uma... uma... fumaça púrpura. Estão saindo deles. De repente, toma a gente... Ele está entrando na sala com a espada na mão? Não, ele aparece. Ele aparece tipo o Dragon Ball. Ele aparece. Caraca! O meio da sala. Caraca! O Gael deixa cair o copo no chão. Exatamente. Ele aparece. Como eu sou? Ele aparece. Eu já entro em base de posição. Exatamente. Ele já entra assim, já olha assim, já fala... Ele fala assim... Xiang, hora de morrer. Já parte para cima. Então, agora é o desafiar perigo. É, mas é uma situação desesperada, porque eu devo estar com uma tranquilidade absurda. É uma técnica de combate, né? É uma técnica de combate, né? Exatamente. E aí, eu quero saber. Gael, o que você faz? E... Xiang, o que você faz? É... Ele partiu para cima de mim. Eu ainda não entendi muito bem o que está acontecendo. Porém, porém, eu sou um lutador experiente e vou me esquivar. Exatamente. Vou me esquivar. Provavelmente, devo dar uma cambalhota para trás ou vou apenas desviar a posição. Eu, provavelmente, como eu estava ajeitando as madeiras ali próximo à lareira, devo estar com uma tora na mão. É. Então, exatamente. Descreve, para a gente sair dessa coisa de momento a momento, descreve, assim, um movimento completo, assim. Perfeito. Vamos lá. Vai saltar do lado, pegar o negócio... Então, eu vou esquivar, vou dar um salto para o lado, vou esquivar e vou bater com a madeira na cabeça dele para tentar derrubar. Só que usando a minha técnica do punho de pedra, entendeu? Para atordoar ele. Eu não quero matar, eu quero só atordoar. Ah, mas você vai bater. Então, aí, vamos ajeitar. Eu vou esquivar com a tora de madeira ou você vai dar o soco do punho de pedra? Eu vou dar o soco do punho de pedra. Eu vou desviar dele, mesmo segurando a tora de madeira, eu vou desviar dele e vou dar o soco do punho de pedra. Entendeu? Mas vou segurar a tora para poder tentar defender qualquer coisa que ele tente bater com a espada. Cuidado que você... Bater com a espada. Entendeu? Xang, você não reconhece o meu estilo de luta. Cuidado, porque eu estou adindo de uma maneira ancestral, um combate, assim, diferente, você não está reconhecendo o meu parâmetro mesmo. Você pode se arriscar demais fazendo isso. Cuidado. Mas na hora... Mas eu não sei que você não é você. Na hora não dá para sacar. Beleza, beleza. E sacar que você vai rolar ali. Eu vou desviar do movimento dele e vou dar o punho de pedra para atordoar ele, porque eu não entendi muito bem o que está acontecendo ali, não. Beleza, agora deixa eu ver o que o Gael vai fazer para ver como é que a gente encaixa aqui. Gael, o que você vai fazer? Eu não sei. Ele está indo em direção, ele foi, ele saltou em direção, ele está avançando em direção ao Chiang. Porque eu acho que eu não estou armado, né? Eu estou lá fazendo... Você está cozinhando, você está fazendo o chá, né? Pois é. e as minhas espadas estão em algum lugar de pendurado na parede, sei lá, em algum lugar. Eu vou em direção a elas. Ou então eu vou me... Porque eu tenho que pegar as armas e ver o que está acontecendo e tentar fazer isso. Tentar não atacar, mas não matar. Então, depois... Então, olha só. Depois da surpresa inicial, você vai pegar a arma na parede, que está presa na parede. Pegar qual arma? Pode ser as duas? As duas... As suas duas espadas, né? É, a verde espinho e a outra lá. E a santo néctar. A santo néctar. Está aí você, né? A santo néctar está aí. Ficou de irã. Então, a santo néctar e a... Como é que chama? A espada... Verde espinho. Verde espinho e santo néctar. Isso. É, é... Antes que eu esqueça, eu tenho acrobata, então eu posso fazer um teste acrobata para poder ganhar talvez de um a dois movimentos se eu obter sucesso. Que eu posso me mover rapidamente e posso bloquear. Ou se eu obter um sucesso de dez para cima. Entendeu? Ou só posso me mover ou desviar com mais facilidade. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte. Você faz o... Você vai... Vou usar o acrobata. Isso. Você está saltando para o lado para fazer exatamente isso. Você está saltando para o lado, você vai dar um soco de pedra na cara dele. Isso. E ficar com o negócio na mão para tentar parar qualquer coisa. Qual? Exatamente. Então você vai fazer isso. O Gael vai sair, vai pegar as duas espadas. E você vai fazer o que com as espadas, Gael? Eu vou atacar. Você vai atacar ele pelas costas. Porque ele passou por você, você vai pegar as duas espadas e atacar ele pelas costas. Você vai atacar com o fio da espada ou você vai atacar com a parte lisa da espada para poder atordoá-lo, por exemplo? É, para atordoar. Você não vai para matar, não. Você vai para atordoar. Para, tipo, bater. Então você vai nas costas dele... Já vou chegar ao céu, Antônio. Você vai nas costas dele ou você vai na nuca dele, por exemplo, para fazer ele desmaiar, por exemplo? É, para fazer ele desmaiar. Para desmaiar. Então você vai pegar as duas espadas e bater na nuca dele para fazer ele desmaiar. Certinho? Beleza, beleza, massa. Então, Antônio, pode mandar um abraço. Nós não estávamos com uma espada, a espada que eu matei o verme, ela não está com a gente? Não, é a... Santo Necta. Ah, é a Santo Necta. Ah, é a Santo Necta. Porque vai conseguir afetar ele, o verme que anda. Beleza. Porque vai na luz e tal. Então o primeiro vai ser o Chiang. Se você tirar... Se você conseguir sucesso, sucesso total, você vai... Eu consegui fazer duas ações. Eu bloqueio... Eu tanto desvio quanto bloqueio o golpe dele. Exatamente. Você vai bloquear o golpe dele e você vai acertar o seu soco. O meu punho de pedra para tordoar. O seu punho de pedra no rosto. No rosto ou no queixo? No rosto, no queixo. No queixo ou na tempra? Para desmaiar na hora. Para tentar desmaiar ele com um golpe só. Beleza. E fazendo isso, você vai conseguir. Ele vai desmaiar. Tá? Perfeito. Porém, né? Isso é muito arriscado. Porém, se você tirar sucesso parcial, o que vai acontecer? No sucesso parcial, você vai acertar o soco nele. Entendeu? Mas ele não vai cair. Ele não vai cair. Ele vai ficar atordoado, não vai cair. Mas ele é muito rápido. E a katana dele vai entrar no seu ombro. vai entrar no seu ombro. E vai te... Vai... É... 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 e vai entrar. Eu estou tentando achar uma outra coisa, mas o movimento está muito rápido, né? Ele vai entrar no seu ombro, vai causar um ferimento ali, né? Porém, o golpe dele deixou ele atordoado ao ponto de... do Tanashi conseguir recuperar um pouco a condição. Tentar resistir, né? Então, na mesma hora, ele vai soltar... A disopressão. Eu posso fazer um teste de disopressão. Exatamente. Não é... Ele vai soltar a katana. Ele vai prender a katana no seu ombro e vai soltar a katana. No caso de falha... Acho que corta a mão dele. Por causa da situação. Talvez cortasse a mão dele, porque o Verbe que anda viu que ele está usando o poder com as mãos e tal, não sei o que, e de repente perde a mão. Ah, ok. Não, mas eu não preciso usar a mão para poder usar meu poder, não. Não, é... Mas, deixa eu ver... Ele está avançando? Ele está atacando? Ele está atacando? Não, eu não ataquei. É, ele pode me dar um corte no peito, ou qualquer coisa. É porque eu pensei... Eu pensei no ombro porque você está dando o soco, entendeu? Então, ele vai... Vai no ombro para, tipo... Para... Porque ele vai entrar por dentro do soco. Entendi. Exatamente. Ele vai entrar por dentro do soco. Mas a falha tem que ser algo ainda pior, né? A falha. Isso, é. Não, é. A falha... A falha vai ser simples. A falha, ele vai conseguir completar o golpe dele. O golpe dele foi na barriga. Ele vai te cortar na barriga e te derrubar imediatamente. Você vai dobrar para frente, que é o samurai, e ele ataca na barriga. Porque um corte na barriga acabou a luta. Não tem mais... Porque tem os músculos aqui que te mantém em pé. Então, ele vai, assim, cortar na barriga e se voltar para o Gael. E já está... E vai ficar pronto para atacar o Gael. Entendeu? Então, vamos lá. Porque é um jogado arriscado. Vamos, então, rolar o acrobata. Tirei 10. Yeah! Dois movimentos. Ai, não! Você vira a barriga. Então, com o movimento fluido, porque eu sou um cara experiente de combate, né? Não sou um cara que vive despreparado. Fiz um movimento pulo lateral e acertei com o meu punho esquerdo no meio da têmpora dele para derrubar ele no chão. E ele cai que nem um saco de batatas. Na mesma hora. Quando ele cai no chão, a fumacinha preta e púrpura sai dos olhos dele e vai embora. E, Tanashi, você começa a acordar, assim. E aí você vê a situação. Nessa mesma hora, o Gael já está com as duas espadas, assim. O que você está fazendo com as espadas? Você está apontando para o Tanashi? Estou apontando para o Tanashi. A gente... Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. É a primeira vez que vocês veem essa possessão. Tanashi? Tanashi, o que aconteceu? O que você estava fazendo? Eu estava meditando o verme que anda afetou a minha mente e eu não me lembro de mais nada. Entendo. Então, aquele brilho roxo que saía dos seus olhos era aquele maldito te dominando? Se eu soubesse, teria usado um golpe mais poderoso contra ele. Eu represento uma ameaça. A tempo, eu represento uma ameaça. a gente precisa arrumar uma solução rápido para você. Essa ameaça está no fim. Essa ameaça está no fim. Estou desenvolvendo uma técnica que poderá te... te curar desse mal. Não só você, como todas as pessoas que estão sendo consumidos por ele. Entendeu? só precisamos agora localizar um lugar onde a gente consiga um fluxo de X positivo, mais poderoso. Eu consegui localizar uma cachoeira aqui próximo, mas ali ainda não é o ponto certo para isso. Nós precisamos achar um lugar que tenha mais poder de X, mais um fluxo de X mais poderoso. Entendeu? Qual foi o aprendizado que eu tive? Porque eu ganhei XP pelas duas situações. Eu tive algum aprendizado específico dessa situação para a gente narrar? De repente, do estilo de combate? Você aprendeu que o fulho do monge é duro. Não, você aprendeu que o verme que anda é extremamente poderoso e que você tem que ter cautela quando for abrir a mente para o sangue sombrio. Então, agora você descobriu que foi a primeira vez que ele tomou posse do seu corpo, você descobriu que existe um risco com o sangue sombrio. No dia, no dia seguinte, vou passar para o dia seguinte, ok? Ok? No dia seguinte, vocês estão lá no santuário, o Chiang fazendo os seus treinamentos, o Tanashi também fazendo os seus catás e tudo, e o Gael cuidando dos bichinhos. Quando chega, o Pitrebe, ele chega todo afobado, né? A Kla-Click, né? Estava lá esperando, ele falou assim, Pitrebe, o que foi? Me dá um beijinho. Ele falou assim, não, 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 eu tenho que conversar, eu tenho que falar com os meus amigos e eu tenho que falar com o Sensei. Ele chega assim, Sensei, né? Porque ele está lá, ele está lá aprendendo as artes samurais, ele é seu único, você ainda não se sente preparado para montar um dojo, então ele é o seu único aluno. ele vira assim. Por enquanto, eu não sou mais um Sensei, eu estou passando pelas minhas, pelo meu aprendizado, o novo aprendizado, somos iguais. Aí, isso, ele fala, ele, Sensei, Sensei, eu sei que nós somos iguais, mas, Sensei, eu preciso da sua ajuda, Sensei. Diga. A toca da teia e o zigurate da abelha estão em pé de guerra, Sensei. Eles vão começar uma guerra entre si. E qual o motivo da guerra? O motivo da guerra é o fungo dourado. A toca da teia está acusando o zigurate da abelha de estar atacando as suas caravanas de fungo dourado para o Ipden, e o zigurate da abelha está dizendo que não, que eles é que os aracnoides da toca da teia é que estão atacando as caravanas do zigurate das abelhas. E eles estão, eles vão entrar em combate hoje, eles já... Já decidiram o local, o local, inclusive, de combate, já está decidido. Já decidiram, a legião da abelha e a legião da aranha vão se encontrar no... no... Gael... Vale da Lua para poder definir isso. É que leve a rainha, a rainha irá representar o povo e vamos impedir essa guerra. A rainha irá resolver. Que rainha? Temos a rainha, em miniatura, mas temos uma rainha. Não, ela não pode, você... Calma, Talete, você não pode envolver a criança nisso. Ela é muito joia. E eu tenho medo da rainha... É... Da rainha... Até porque não vai adiantar de nada, ela não tem um exército para demonstrar força. E a rainha... A Krik fala, né? A rainha Gunkanara, o que mais ela quer é pegar a nossa rainha para criar como se fosse filha dela. Nossa mãe! Inclusive, a rainha Gunkanara, ela tem que tomar cuidado, ela é muito má. Ela pode invadir aqui o bosque, ela pode invadir aqui o santuário para pegar a rainha, para levar para ela, porque é muito raro nascer uma rainha fórmica. Então, hoje, iremos para uma guerra. Não, não precisamos ir para uma guerra. Nós precisamos apaziguar. Eu, como samurai, eu fico até, eu fico até, assim, emocionado de, de novo, colocar minha espada em prol de uma... de algo justo. Vamos impedir uma guerra. Ou vamos guerrear. Nós não, nós não precisamos ter combate para impedir uma guerra. Concorda comigo, Gael? Às vezes, eu tomo macia, palavras... É, mas eu estou com pensamento lá do verme, lá, que anda, então eu estou preparado para a guerra. É, podemos falar com, com o nosso grupo, a guilda dos servos? Talvez eles possam entender. Os guardiões? Sim, os guardiões. Temos uma forma nos guardiões. Talvez ela consiga intervir, apaziguar, chegar ao meio termo? Beleza, então vocês vão lá no... É... É... Nos guardiões, lá no... No Jonathan, né? No Jonathan. Jonas, Jonas? Jonas. Que é o líder. É... Aliás, que é Jonas, Mimmi, né? Mimmi. Isso. E... 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 E Lael. E Lael. E Lael, que é a... Elfa negra? Isso. Isso, exatamente. Então, vocês vão lá, vocês vão no Templo do Carvalho Sagrado, tá? O Templo do Carvalho Sagrado, ele fica mais afastado dentro do bosque do... Né? O Templo... Templo do Carvalho Sagrado. Ele fica na região sul. Bem ao sul mesmo. O bosque. Templo do Carvalho. Isso. Assim que eu saio do santuário... É a sede, então, né? Templo do Carvalho, seria a sede. É a sede. É a sede. É um carvalho gigantesco e lá dentro dele eles fizeram o templo... Eles fizeram o... É o templo dos guardiões, né? Dos guardiões da Ordem dos Servos. Os guardiões do bosque dos cogumelos. Assim que eu saio do santuário, eu sinto que alguma coisa está junto comigo. Isso, Évo. Essa sensação é... É bem constante. É malente. Assim. É bem constante. E... Ele assumiu o seu corpo, sim, mas ficou uma memória sobrando dessa possessão. E a memória de uma câmara subterrânea gigantesca. Então, esse é onde o verme que anda está. Mas você não sabe que região que é, nem o lugar que é. Mas você ganhou essa pista. Ele está num local subterrâneo. Ele está precisando de outro... E você escutou os sons de armas sendo muitas armas. Uma próxima vez que eu passar num teste com um resultado legal, eu posso, de repente, engatilar um ser em realidade para perceber alguma coisa. Uma próxima vez. Isso, exatamente. Então, vocês vão falar lá com os guardiões. Aham. Vamos falar com os guardiões. Beleza. Vocês chegam lá nos guardiões e está a Mimim a Mimim, que é a fórmula. Ela está lá. O Jonas também está lá. Eles estão discutindo. Eles estão ao redor de uma mesa de madeira e com vários mapas em cima da mesa. Eles estão discutindo. Você vê que eles estão meio estressados. A Ilael está lá no canto de braço cruzado. E você vê que ela está com o rosto meio impaciente. Assim. e aí eles... Oh! Nossos... Nossos... Gael! Algum problema no santuário? Eu estou aqui conversando com o Mimim. Esse é o Jonas que está falando. O Jonas é o seu mestre, é o druida, o líder da ordem do cerro. Ele vira para você. E você vê que ele e o Mimimim estão muito preocupados. E em cima da mesa tem um mapa onde tem a vila de Whipden, tem a Toca da Teia, a vila de Whipden fica assim no centro, a Toca da Teia fica a noroeste, né? E o Zigurati da Abelha fica a nordeste. Então, eu vou cumprimentar todo mundo. Olá, Jonas, Mimim, Lael. A gente recebeu a notícia de que está tendo um desentendimento entre a... Como é que chama? O quê? Das abelhas? Os vigorates da abelha. Os vigorates da abelha. Os vigorates das abelhas. Os vigorates das abelhas estão prestes a entrar em combate hoje, hoje mesmo. vocês têm notícia disso? O que a gente pode fazer? É, aí... Os mercadores de Whipden, eles já vinham falando para a gente, e são o Jonas que fala, os mercadores de Whipden já vinham falando para a gente que os suprimentos de fungo dourado acabaram, pararam de chegar nas últimas semanas. e que eles não... Eles perguntavam para os enviados da toca da teia e para os enviados do zigurates da abelha o que estava acontecendo e eles disseram que os carregamentos estavam sendo atacados por grupos de guerreiros, né? Mas que foram atacados, que não deixavam nenhum tipo de sobrevivente. mas onde tinha o fungo dourado apenas os carregamentos de fungo dourado desapareciam. É, mas aí nós estávamos olhando aqui os locais onde as caravanas desapareceram, né? Mas até... Mas nós não sabíamos que havia tanta inimizade entre os aracnoides e os fórmios. né? Aí... Mas está para acontecer uma batalha? Sim. Uma guerra, na verdade. Uma guerra. Vai ocorrer no Vale da Lua, segundo informações. Então, tanto a Legião da Abelha quanto a Legião da Aranha, eles finalmente vão se organizar e vão partir para o combate? É. Puxa vida, o que nós temos que conversar rapidamente com as duas rainhas? Sim, concordo. Temos que mandar dois grupos, um para cada colmeia para poder tentar evitar tal confronto. Bem, então eu vou fazer o seguinte, Mimi, siga junto com Gael e Chiang para o para o zigurate da abelha e tentem convencer a rainha a rainha Gankarana que tentem apaziguar os ânimos da rainha Gankarana para ao menos ganhar tempo até a gente descobrir o que está acontecendo com esses carregamentos. e você Tanashi junto com Ilael que é a elfa negra ela olha assim para o Tanashi assim ela sorria assim vocês dois podem ir vocês dois junto com junto com o Pitrebe vocês vão na toca da teia e conversem com a rainha deixa eu ver aqui toca da teia conversem com rainha quem que me orientou e com quem? o Jonas o Jonas eu vou com quem? com a Ilael vai com a Ilael elael fique com a minha espada eu tenho passado por problemas e posso colocar bastante coisa em risco eita Anansalia rainha Anansalia Anansalia quem? a rainha da toca da teia a rainha aracnoide da toca da teia a ganca a ganca é a é a a mar é a vilã isso a Anansalia a Anansalia a Anansalia da toca da teia e a rainha gankarana gankarana que é que falou que talvez possa ter que sequestrar mas essa gankarana também é aracnoide são duas aracnoides vou botar aqui vou botar aqui abelha ah é abelha não é fórmula não abelha e eles estão todos vigorados aqui ó já botei aqui no aqui na no diário de campanha das anotações Anansalia e a Anansalia isso beleza beleza então para a toca da teia vai o Tanashi e aí Lael Tanashi e Lael a Elfa Negra a Meme o Pitrebe Pitrebe isso no Zegurati da Abelha vai o Xiang Gael e a Meme ótimo ok vocês vocês estão indo então ah você vai Gael você vai levar quem o Rabicó ou a Mel Rabicó a Mel está traumatizada tadinha tá nossa já tem seis meses a Mel está nem aí a Mel doesn't give a shit a Mel é é texugo do Mel estão nem aí então vou carregar ela comigo então a Mel foi minha dupla lá é a Mel ficou bem amiga do então vai o Rabicó e a Mel então você vai com os dois né com os dois tá fazendo uma coisa que nem a Gael faz que tá levando os dois juntos ó tu é um bichão doido mesmo a gente é ficou amigo lá eu e a Mel tivemos uma parceria lá na na toca lá a Mel gosta então escreve escreve relacionamento Mel bota mais um a Mel bota mais um com a Mel você Chiang você tem relacionamento com a Mel o sistema de relacionamento é muito simples você tem relacionamento com alguém você bota e bota bota o mais um subiu mais dois subiu mais três é meu relacionamento curtinho curtinho ela é a Mel é top é gente fina gente fina top beleza então vocês seguem vocês seguem lá pro então eu vou fazer dois cortes aqui vou terminar a cena e terminar com os ganchozinhos tá vocês seguem lá pro Zigurati da Abelha né vocês chegam até lá o Zigurati da Abelha o Zigurati da Abelha ele fica na região nordeste do bosque vocês chegam lá no Zigurati da Abelha e lá tá a maior preparação de guerra vocês veem que a legião da abelha aquele monte de fórmians lá os fórmians são de casco preto né eles já estão em forma fazendo os movimentos assim de aquecimento de guerra assim na entrada né a toca é uma abertura que desce para os subterrâneos e na entrada já tá ali né e é em torno são em torno de uns 600 soldados assim pronto 600 legionários assim pronto então tem o general eles já estão dando ordem assim e lá na frente tá a rainha né a rainha gancarana ela tá lá em cima assim olhando assim sim ha ha finalmente gente a toca da teia será minha ela fala assim vamos dar um jeito naqueles aracnoides desgraçados e e ela tá assim eu sabia que eles iam que eles iam fazer algo de errado depois que a rainha calael pereceu depois que acabou o zigorate né infelizmente a gente não pode pegar lá aquele zigorate porque ele tá todo contaminado mas vamos preparem-se em nome do zigorate da abelha e das flâmulas lá do zigorate da abelha tão no ar assim e tudo e é essa essa situação que vocês chegam que vocês encontram né e aí é vocês chegam né a Mimi fala assim a Mimi né que é a guardiã que tá com vocês ela pede rainha rainha nós queremos falar uma audiência uma audiência ela olha assim pra vocês né e qual que é a reação dela rola aí rola ela olha assim pra vocês assim e rola aí o dado de sorte vamos lá vamos lá Xang rola o dado de sorte vamos lá rola deu 4 pra mim teve sorte não teve sorte não ela aí imediatamente estes são esses aí tão querendo eles foram pagos pagos pela raia anansália soldados aprendem-nos não quero escutar nada de vocês de traidores como vocês aí os guardas se aproximam assim pra segurar vocês e levarem vocês pra 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 sela pra sela lá do zigurati prendem-nos até o fim da batalha no final da batalha pode liberá-los eu sabia eu sabia ela diz o seguinte né ela diz eu sabia que a nansália a nansália ia tentar alguma coisa pra mudar de ideia mas eu não mudo de ideia eu sei que vocês estão aqui pra tentar mudar a minha cabeça mas eu sei que foi ela foi ela e aqueles araquinoides desgraçados que roubaram os meus carregamentos de fungo dourado e Mimi não adianta eu sei que você veio do meu dos meus ovos né porque a Mimi ela é de de Cássio Peta ela era era dessa colônia eu sei que você veio dos meus ovos mas você traiu aí você descobre que você descobre que a Gancarana a Rainha Gancarana e a Mimi elas se estranham porque a Mimi largou a colônia pra poder se tornar a Ordem do Cerro entendeu foi por isso essa reação negativa dela foi isso entendeu e a Mimi tenta explicar assim mas a Mimi falando a Rainha Gancarana não não escuta de jeito nenhum né e aí ela chama os guardas pra pegar você e levar vocês para as celas aí me falam o que vocês vão fazer e a gente fecha aí fecha a cena aí eu vou fazer uma acrobacia pra desviar todos os guardas e vou chegar próximo à Rainha pra falar diretamente com ela é eu vou sacar as minhas espadas sim olha rapaz eu vou sacar as suas espadas e vai falar o que? eu vou gritar pra ela não é o que por que que você acha que foi ela que fez isso foi ela que roubou o carregamento a gente tem que conversar sobre isso quase umas provas falando isso e mantendo né mantendo os fórmios longe de você a distância é a distância isso e embaixo do seu o mel também tá tá doido assim e o rabicó como é que tá o rabicó o rabicó tem dois o compênio é seu você que tem que escrever a reação dos dois como é que tá o mel a mel a mel ela tá ela tá assim toda eriçada assim é como é que fala isso? tá rosnano? rosnano rosnano o rabicó ele é pequenininho eu tinha imaginado ele gigante mas ele é petitinho então pode ser gigante você quer ele gigante? é é gigante com dois javalizão cresceu com dois negócios assim duas presas o rabicó é grande né um javali um javali gigante é depois vocês olham o que que é o é na verdade é o Farrell então aqui ó então aqui ó o rabicó é sua montaria o rabicó é sua montaria tá então ele é montaria depois vocês olham a imagem do Farrell essa cena cabe um relógio um relógio pra essa cena deles enfrentando isso é mas isso a gente vai resolver na próxima sessão outra vez outra vez é só pra eu saber qual que é o setup da próxima sessão né então o rabicó é sua montaria você anda no rabicó é sua montaria agora olha que doido sua montaria é um porco do mato então ele é bem grande é um porco do mato doido olha um um elfo ranja com um porco do mato medonho hein medonho doido demais e sinistro e sinistrão beleza então então aqui ó deixa eu botar aqui ó é gancho né então assim então ó o Gael e e e e e e partem para cima dos guardas fórmios enquanto tentam argumentar né com gankarana da loucura da guerra é da loucura da guerra então você você prepara assim e em cima do rabicó o rabicó dá uma faz assim ele rasta o chão ele rasta o chão e solta solta a fumaça pelas ventas isso isso beleza então só montaria um pouco do mato massa e aí então essa aqui é a cena lá e agora vou ver com o Tanashi beleza Tanashi você aí Lael e o Pitrebe vocês chegam lá no no na toca da teia e vocês chegam lá na toca da teia e é a mesma situação é a mesma situação você encontra a rainha anansália ela está em pé assim em cima a rainha anansália ela é uma araquinoide né mas ao invés de de ser humanoide né ser humanoide ela é humanoide até a beirada até a cintura da cintura pra trás é um corpo tipo a Dryder é um corpo de uma aranha gigante gigante mesmo assim de 10 metros né enquanto isso os aracnoides do lado são humanoides com feições de aranha a região da aranha está toda armada os aracnoides né com as Drill o Droll normalmente tem pelo menos no Forgot tem aquela coisa toda sim sim não e em em Rianó em Kadur os Drolls os Elfos Negros são diferentes no Forgot em Helmos os Elfos Negros as Dryders são ah ok beleza então vamos aqui só rapidinho eu já vou fechar é porque os Dryders são os poderosos os líderes dos Elfos Negros são Dryders ah entendi isso é diferente em Forgot eles são escravos aqui é na oposta eles são quanto mais poderoso é um Elfo Negro aí ele passa por um ritual e vira um Dryder tá então é isso então beleza eles chegam lá ela chega lá né e a a Gankarana a a Ilael ela abre a boca e vai falar assim mestre é rainha Gankarana a Gankarana só vira pra ela abre a mão assim aí dela sai uma teia e puf e cala a boca da da Ilael na mesma hora e e na hora Tanashi vou fazer um movimento pesadão mesmo na hora Tanashi que você vai fazer sacar uma espada fazer alguma coisa ela lança teias em você e no pitrebe também e envolve vocês em teias na mesma hora envolve em teias e lança na sua boca também deixa vocês imobilizados tá então esse que é o gancho tá só pra gente fechar aqui eu gostaria que fechasse assim com o meu olho ficando vermelho que é a fúria aquela beleza beleza não sei entrar nem fúria com esse negócio então gente muito obrigado por vocês terem assistido esse foi um set up então aguardem o próximo aventura legião grotesca até mais pessoal valeu valeu não sfruté é não absolutamente não tudo a